O 3 que não tiveram ainda, nós fizemos uma reunião aqui, foi uma reunião de história, nós precisamos fazer o livro, foi apenas para a gente conversar um pouquinho sobre as histórias, sobre o que está a filosofia grega, e esse aqui não é um curso de filosofia, embora nós vivemos uma filosofia, mas é um que é entre 10 outros, até 8 grupos de leitura que nós temos, principalmente, sendo que o décimo começa a manhã, manhã-noite, não vai ser uma literatura francesa, um grupo de leitura de lindos do Vecílio Criminal do Poder, ex-execimento, ex-execimento francês, no original, acho que foi o presidente mais do Vino Filho Francês, que não há profissão de construir. Então, há 10 grupos com esse aqui, em partilhagem diferente, todos esses poderes com isso, e o objetivo do curso de leitura é fazer uma navegação por uma obra inteira, ou praticamente, ao longo de diversos encontros, tipicamente, um pai de mamãe, três pessoas a mais, sem aprescimento, às vezes é necessário. O grupo que bateu o recorte de duração foi o grupo que leu a Divina Comédia, sempre em Bíblia, em Guadalupe, verso, e acho que foram seis encontros para ler a Divina Comédia a Divina Comédia, no momento em que ele não tem nenhum grupo de jamais do que ele não fizeram. Quando fizeram a Divina Comédia, ele vai durar só seis, e nós só tínhamos seis datas mesmo, e esse é o livro, chama-se as seis lições do grupo de economistas, portanto, é um aniversário que não pôs bem, aí ficou direitinho, está cabendo direitinho, dentro do grupo. Então, o que nós vamos começar a fazer agora é uma leitura do livro do Atos 4 Fundamental Artístico. Eu queria muitos de vocês aqui já leram dois livros do Atos 4, dizendo que o último, pelo menos, é a pessoa que veio aqui, que era o Edwin. Nós fizemos um esforço para tentar realizar o livro que é a memória, que é o livro feito pelo Giovanni Reale, que é esse aqui. Mas não deu certo porque esse livro aqui, que é a tradução bilíngue, por isso é que ele é muito grosso, tem aqui a tradução original ao lado, esse livro só pode ser entendido plenamente se tiver o terceiro volume, são três volumes. O terceiro volume é um volume de notas, só com notas, desse aqui. E tudo isso, comprando tudo junto, os três volumes saem em quase 300 reais. Porque a editora maior, embora sendo uma editora católica, não tem preço muito católico. Então, esse é o problema maior de todos. Então, como nós não pudermos se habilitar, porque está no preço exorbitante, nós optamos por esse aqui, que é uma tradução com muitos méritos, tem a grande virtude de ser feita de direto grego. E todas as vezes que há dúvidas no que está escrito aqui, eu trago as outras duas interpretações, porque eu trabalho sempre com a preparação desse nosso encontro com duas outras traduções, uma tradução famosíssima, que é a do Ross, que é um tradutor inglês, que tem a tradução padrão para a língua inglesa, aceita nos Estados Unidos, em todos os lugares. Há um tradutor alemão chamado Becker, que é a tradução mais importante de todas elas, que eu não consulto, porque eu não tenho. O meu grego não dá para ler aqui o original, então a gente fica assim, sempre contendo aqui no Ross, que é uma tradução magnífica, maravilhosa. Aliás, eu sempre digo, se alguém quiser fazer um investimento para a vida toda, comprar as obras completas pelo editora Princeton, que eu acho que todas as obras custam 200 e poucos reais, alguma coisa assim em inglês, e aí sim vale a pena, porque é toda obra, traduzido maravilhosamente bem. Então eu comparo com Giovanni Reatti, nessa obra aqui, e comparo com o Ross, toda vez que há alguma dúvida sobre a interpretação do site. Esse esforço de leitura aqui, ele é um esforço que tem sempre uma regra básica, e nós temos que sempre entender, e às vezes há obscuridades muito grandes que ninguém sabe interpretar, mas de modo geral dá para interpretar o que está aqui. E mesmo que vocês tenham assim no primeiro momento alguma tendência a achar esse livro um pouco mais denso que os outros dois, esse fato é, lembrar sempre que nenhum desses livros foi feito para o público, nenhum desses livros foi verdadeiramente editado, que não são obras que passaram por uma, como se dizem em um livro editorial, por um copdesc, portanto são obras que foram não só, foram interpoladas ao longo de 2.300 anos, Aristóteles morreu em 322 a.C. Então, durante esse tempo todo, a obra foi perdida, a maior parte do tempo foi perdida, mas não se sabe quanto o rato voeu, não se sabe quanto de algumas cópias que foram feitas pelas obras são contribuições dos copistas, não se sabe quanto dos livros que vieram via mundo árabe, Averroes e Avicena. Avicena, por exemplo, parece mais confiável que Averroes. Averroes misturava muito o que ele pensava com Aristóteles. Mas lá a gente passou a vida tentando se declarar como Santo Alberto, Santo Alberto e Marte. Então, há aí muitas outras qualidades, e isso é inevitável, porque eram textos de sala de aula. O professor falava e os alunos faziam cópias. Então, é um texto telegráfico. Quando você vai olhar o original, você pega aqui, aprendeu um pouquinho, bom, aqui não tem inglês, né? Mas o texto é todo o que se caça, assim, todo telegráfico. Porque imagine alguém copiando o que o outro está falando. Não sei como é que fazia isso naquela época, tinha lá um pergaminho. Qual era o meio, né? Isso significa, na prática, que há sempre uma dificuldade de leitura natural em a história. Platão, não. Platão é uma maravilha. Platão, tirando o outro ponto lá, que parece que está obscuro, o resto é sempre para todo mundo ler. Olha, vocês compreendam o seguinte, até o século XX, ninguém escrevia livros que eram impossíveis de ler. Todos os livros de filosofia eram livros feitos para todo mundo. Na verdade do século XIX, digamos, até Hegel e Kant, quando chegou Hegel e Kant, no início do século XIX, começou a mania de fazer o livro, assim, elmétrico. Você precisa saber qual é a nomenclatura que o sujeito... Mas a história do bom é assim. A história do escase fala de um jeito que todo mundo entende. E hoje, então, a coisa mais comum é encontrar um sujeito que escreve mais esquisitivo, apenas para parecer que é importante, como se o texto inacessível fosse sintoma de competência. Mas a resposta não é assim, não. Ele nunca quis escrever difícil. Ele, às vezes, tem alguma dificuldade por causa das traduções que devem fazer. As traduções tomam, digamos, algumas liberdades com relação ao texto que, se você fizer como está escrito, fica terrivelmente difícil de ler. Foi o que nós vimos no livro A Política, que nós lemos em janeiro, alguns de vocês lemos comigo em janeiro, que era um livro muito difícil de ler. Justamente porque, muito fiel ao original, ou seja, o tradutor, que é um tradutor francês, não tomou a decisão de parafrasear o texto. Você, às vezes, tem que parafrasear um pouquinho. Esse Edson Bini, parafraseia, ou Ross, parafraseia como ninguém, ou Giovanni Rari, parafraseia, ou Mário da Gama Cury, parafraseia. Fica parafraseado. É você, mais ou menos, constituir a plage completa, como parece ser a intenção do autor. Porque o texto, na sua originalidade grega, é muito árbitro e difícil de ler, daria um trabalho três vezes dobrado. Agora, se é um sítio como Ross, com até com o Giovanni Rari, quer dizer, é a melhor história da filosofia antiga já escrita, que é ter a melhor obra de interpretação de Platão de Giovanni Rari. Esse aqui, né? Quer dizer, esse sujeito passou, se não sei se está vivo, já tem 90 anos. E quando ele disse para mim que acha que esse é o jeito certo, eu não tenho uma obrigação de incomodar. Então, a gente não pega qualquer parado. Está um sujeito como Ross, imagina. Aquilo que o Becker disser para você que está certo, você pode acertar de voz fechada, mesmo que haja polêmicas em torno disso. O Edson Bini, relativamente a esses outros dois, é um tradutor menor, uma pessoa com menor importância hipórica, mas não deixa de ser um bom tradutor. E nós começamos a ler o livro hoje, na página do livro 1, na página... Opa! 43, sem marcar, sem estar marcada. Todo mundo está pronto? Ou alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa que interesse antes de começar? Pois não, Rubem? Uma hora, né? Qualquer pessoa daqui pode ir? Quem é esse... Oi? Nós estamos... Então, pessoal. É uma conversa sobre o processo de leitura. Como é que você lê livros, como é que é. São quatro horas da 1h às 5h da tarde. Uma e meia, não é? Uma hora. Uma hora até às 5h da tarde. Amanhã na rua, lá na cidade de Estrela, com todo o sul. Estou ligado pela oportunidade. Eu queria sempre lembrar-vos que metafísica não é uma expressão aristotélica. Aristóteles nunca usou esse nome. Esse nome foi dado depois por alguém que não se sabe, mas pelos organizadores da obra, muito posterior. Porque Aristóteles falava sempre em filosofia primeira. E nesse primeiro capítulo ele vai nos explicar o que é isso, filosofia primeira. E metafísica foi assim denominada porque o organizador da obra, sabe qual deles? Botou a física e depois, além da física, a metafísica. Metafísica é além da física. Pela posição dessa obra no conjunto, a obra aristotélica. Então ficou metafísica. Mas Aristóteles não usou essa expressão, embora ela tenha sido consagrada. E Aristóteles chamava a esse assunto que ele fala aqui ou de filosofia primeira ou de teologia. Essas duas coisas são expressões aristotélicas. Então, não tem a menor importância. Só lembrar disso que metafísica é apenas um nome que deram a obra. Não foi Aristóteles quem deu esse nome. Aristóteles nunca se preocupou com a edição dessas obras. Porque essas obras todas eram anotações de aulas. E as obras editadas por Aristóteles para o público geral foram feitas quando ele estava na Academia Platônica. E são obras de divulgação sobre a forma de diálogos. E a única que sobrou é a obra chamada Convite à filosofia, que vocês conseguem comprar. Se não me engano, é a edição brasileira da Geração e da Corrupção, que é um livro de física de Aristóteles. Contém, como anexo, esse diálogo aristotélico chamado Convite à filosofia. A única obra esotérica com um chique que Aristóteles produziu em vida. As outras todas são todas obras de anotações de aulas. Por isso que tem uma certa dificuldade de leitura. Está certo, pessoal? Podemos começar, então? O nosso método aqui pressupõe que haja alguém que nos ajude a ler. Poderíamos ser uma pessoa só. Poderíamos ser muito, claro. Alguém gostaria de ser candidato a ler em voz alta? Você quer ler? Obrigado, então. Tá bom. Todos os seres humanos... Desculpe. Apenas para vocês saberem, o número da esquerda ali significa o seguinte. O que está escrito aqui está na página 980 da edição do Becker. Na coluna A só tem A ou B. Tem uma coluna que era feita em colunas e não era feita como a gente tem aqui. Então, cada página tem duas colunas A e B na linha 22. Está certo? Entenderam isso? Quer dizer, isso é apenas assim. Por exemplo, para eu saber... Tem um problema aqui. Como é que eu sei qual é o equivalente lá no Vasco? Eu pego esse número e vou lá no Vasco. O problema é que nem sempre coincide, sabe? Porque a língua portuguesa é uma língua analítica. E a língua alemã é uma língua sintética. Então, os alemães são capazes de dizer uma coisa imensamente grande com 20 letras. E nós, para dizer uma coisa, temos que botar um monte de D para uma função de ligações. Porque a nossa língua não faz a... Eu juro que ela é uma língua analítica. Nós não temos aqui a declinação dos substantivos, por exemplo. Nós só declinamos o pronome. O que é declinar o pronome? Quer dizer assim, eu quando eu sou sujeito e falo mim quando eu sou objeto. E essa é a diferença do modo de falar eu, não é? Quando eu sou objeto, então isso é para mim, não é? Eu não digo isso que é para eu. Então, o eu vira mim quando ele muda de sentido lógico. Quando ele é sujeito é eu, quando ele é objeto é mim. Então, isso chama-se declinar. As línguas sintéticas, como o latim, como o grego, como o alemão, como o... modernamente nem sei mais que o russo, são línguas que, quando falam assim, por exemplo, o menino... Menino é menino quando é sujeito, é meninose quando é objeto. Então, eu posso, por exemplo, em latim escrever, colocar qualquer ordem das palavras. A ordem das palavras em latim é meio à vontade, porque a palavra estará marcada com o jeito de escrever, que sempre me dirá qual é o seu valor, o seu valor sintático. Então, é por isso que quando o Decker faz a tradução, faz essa tradução para o alemão, ela não coincide exatamente com a tradução para o português. Às vezes tem uma pequena diferença. Além disso, existem alguns livros que uns põem como final do anterior e outros põem como início do outro. Então, não é 100% seguro que vai dar, mas eu acho com muita facilidade. Então, por exemplo, se eu quisesse entrar no mérito dessa primeira linha, eu iria lá no Rossi, procuraria lá 180, coluna A, 22 e a linha. Entenderam o que é que quis dizer aquele númerozinho ali? É a mesma coisa que tem na Bíblia. No capítulo 1, versículo 1, porque aí você sempre sabe qual é o tal negócio. Todos os livros que são grandes livros de referência são assim. A Bíblia, toda a obra aristotélica, toda a obra platônica é sempre assim. E no critério, para o critério aristotérico, é a edição do Becker, feita na Alemanha, em 1800 alguma coisa, que é a base da sequência oficial do livro, da obra aristotélica. Então, todo mundo sabe. Então, sempre que houver essa citação, é associada ao Becker, qualquer língua. Está certo, pessoal? E Manuel Becker, um dos maiores estudiosos de Aristóteles. Então, vamos lá, por favor. Todos os seres humanos, naturalmente, vejam o conhecimento. A primeira coisa sobre Aristóteles é que Aristóteles não explica tudo. Ele acha que determinadas coisas não devem ser explicadas por respeito ao próprio leitor. Ele acha que uma certa quantidade de conclusões são auto-evidentes. e, por exemplo, a ideia de Maria Lúcia. Tudo bem? Temos os dados aí à vontade. Então, como se diz, Aristóteles acha que determinado tipo de conhecimento é completamente axiomático. Você não deve nunca tentar provar uma coisa tipo eu sou eu, porque isso é desnecessário que seja provado, porque o que você é você é auto-evidente. Então, Aristóteles tem isso. Ele está o tempo todo fazendo afirmações que são verdades axiomáticas. São auto-evidentes. Portanto, ele parte delas. Porque você não tem como ir atrás de todas as explicações para tudo. Porque isso sempre vai remeter ao infinito e você não chegará a coisa nenhuma. Então, por exemplo, a ideia é de que tudo é movido por alguma coisa. Então, o automóvel é movido por você, pelo combustível no seu automóvel, etc. Mas tem de ter alguma coisa. Você é movido pela comida que você comeu, etc. Mas tem de chegar um momento em que tem um motor inicial. E esse motor inicial tem de existir necessariamente. Aristóteles não entram no método disso. A senhora tem uma absurdidade que não houvesse. E é por isso que algumas coisas são axiomáticas, como essa, a ideia de que os homens vendem naturalmente para o conhecimento. Mas ele vai tentar deduzir isso ainda. Temos a linha primeira, Maria Luísa. Primeira linha. Na página 43. Então, vamos ver. Ele vai nos explicar porque que lhe acha isso. Por favor, continuamos. Isso é um grego, né? Porque os judeus aparentemente preferem a audição. Para um judeu o mais importante sentido da audição, para um grego é a visão. Os gregos são profundamente estéticos, né? A espetura, a tatuária, não é isso? Então, ele diz assim, o fato que a gente gosta tanto da nossa visão é que nós gostamos muito do conhecimento, porque é a nossa visão que nos permite somar conhecimento do mundo. E fará aqui uma opção de arrazoado para provar isso. Não comente objetivando a ação, mas mesmo quando não se visa nenhuma ação, preferimos a visão. No geral, a todos os demais sentidos. Isso porque de todos os sentidos é a visão que melhor contribui para o nosso conhecimento. Por exemplo, as variações de cores. Quem é que revela para você que há cores no mundo e entre as cores há tons diferentes? É a visão. Então, é esse tipo de conhecimento que a visão permite a você. Ele está escrevendo o livro sobre Metafísica, que é o conhecimento das causas primeiras. Portanto, é aquilo que nós chamaríamos de aquilo que existe antes para que todas as outras cores possam existir. E ele diz que todo mundo gosta disso naturalmente. Que o ser humano, ele naturalmente gosta de conhecer. É um fenômeno defensário isso. Mas ele vai nos aprovando. Acharam difícil? Não, né? A gente vai indo com alguém que está achando difícil? Não. Muito bem. Então, eu estou sempre explicando. Qualquer dúvida, por favor, interrompam. Eu explicarei quantas vezes for necessário. Ninguém tem compreendimento disso. Não tem pergunta proibida. Não tem nada. Estão continuando. Os animais nascem naturalmente do tratos do poder da sensação. E a partir dessa, alguns desenvolvem uma curiosidade da memória. Enquanto outros não. Isso é uma coisa interessantíssima porque demonstra como é o método aristotérico. Aristóteles, para lidar com qualquer assunto, faz isso, né? Ele olha assim. Os animais. Muito bem. Os animais têm alguma noção, como ele diz aqui, né? Têm poder de sensação. Têm sensações, como nós temos. E ele então começa a observar os animais e lê que sim. E isso, lembram que na Alma, né? Aliás, o Marco conseguiu aqui comprar o livro na Alma. Mostra que o pessoal falou lá. Essa é a edição portuguesa brasileira do livro da Alma. Que é uma edição... Eu não a conheço, mas parece muito caprichada, com uma quantidade enorme. É a psicologia de Aristóteles. A Alma psiqueta, em grego, é o livro de psicologia de Aristóteles. E ele diz assim que a Alma tem três pedaços. Três grandes repartições. A primeira é o pedaço vegetativo. Que todos os animais e plantas também têm como seres humanos. Que é apenas a dinâmica central da vida. O que é vivo tem a Alma vegetativa. Aí ele diz que os animais e as plantas, e os animais e os homens, seres humanos, têm alma sensitiva. O que é alma sensitiva? É capaz de sentir sensações e desejos. Quer dizer, é uma coisa que o seu... Ela sente desejos com relação ao mundo exterior. E o mundo exterior a impressiona de alguma maneira. Isso é a Alma sensitiva. E isso os seres humanos têm junto com os animais. Não é uma atribuição humana. É uma atribuição animal também. Ele está acabando de dizer aqui. Então, ele está dizendo que só os seres humanos têm alma intelectiva. Só os seres humanos têm alma intelectiva. Que é o assunto central do livro A Alma. Mas quem fez aqui a Ética Nicômaco viu várias passagens e isso foi citado lá também. Então ele começa dizendo que os animais também têm alma sensitiva. não é dotados do poder da sensação. Também têm alma sensitiva. Mas alguns desenvolvem a memória, enquanto outros não. Porque eles percebem que alguns animais não têm memória. É isso, tá? E os outros têm. Com o seu aprendimento, os primeiros são mais inteligentes e mais capazes de aprender e eles têm uma capacidade de lembrar. É, inteligente aqui, cuidado, tá? Que é um sentido meio assim de capacidade, tá? Cuidado, porque aí a tradução. E inteligente tem que tomar sempre nessa palavra que tem muito sentido. Quer dizer, os animais que têm capacidade de memória é como o seu cachorro, que ele lembra. Se o cachorro não lembrasse que você é adulto dele, já pensou, é assim que o tempo todo está ensinando o seu cachorro que o nome dele é Rex. O seu cachorro sabe que ele chama Rex porque ele não precisa ensinar muitas vezes. Ele depois lembra. E é por isso que o cachorro é mais inteligente do que um tatu que nunca responde quando se chama pelo nome. Não é isso? Você não tem essa experiência? Não. Claro. Então, deve ser fascinante essa experiência de cantar. Ele diz que é mais inteligente porque... Viu, pessoal? A gente tem que tomar muito cuidado aqui. É um exigido, coitado, habituado, que tenha sido estudos de última categoria em apreciação que a 90% da obra do habituado são estudos de natureza simples de botânica, biologia, etc. Então, quando ele faz afirmações sobre assuntos científicos, a gente nunca deve exigir, tipo, coitado, que há 2322 anos tivesse resolvido todas as questões. Então, o que o Aristóteles fez, que ninguém foi capaz de saber, foi estabelecer a metodologia geral da ciência. Ele é o autor da ciência. Mas, é claro que qualquer estudante de biologia sabe mais sobre animais do que o Aristóteles sabia. Pela simples razão de que o melhor automóvel, o pior automóvel, é sempre o primeiro que você fez. O pior automóvel, é sempre o primeiro. Essa é a razão. Então, continuando, por favor. Os animais incapazes de aderir antes, como uma abelha ou qualquer outro tipo semelhante de criatura, são inteligentes, não é incapazes de aprender. Apenas são capazes de aprender o futuro, nesse sentido, somado à faculdade da memória. Assim, os outros animais, além de ser humano, vivem com base em direções e lembranças, contando apenas com uma modesta parcela de ciência. A raça humana, entretanto, vive também com base na arte e na ciência. E aqui, vamos fazer um acordo de uma vez rapidinho aqui, para vocês não concluirem a palavra arte. A arte aqui não é no sentido moderno de expressão artística. Vamos fazer então, vamos entender que não é arte no sentido moderno. arte, para um grego, tecné, de onde vem a palavra tecné, é uma capacidade de fazer alguma coisa. Sobretudo, ela não só é a capacidade de fazer, porque, para um grego, o conhecimento que está envolvido aí chama-se conhecimento poético. O que é poético? O conhecimento de saber fazer alguma coisa. Dessa palavra poético, vem a palavra poético. Mas também vem a palavra, vem também a marcenaria, a fabricação de navios, a arte de virar galinha, a atividade do médico. São todas as artes no sentido que Aristóteles está falando aqui. Entenderam? E quando Aristóteles fala em arte, ele não está falando apenas em artes plásticas. Porque modernamente a palavra arte é muito restrita. Não é isso? Por exemplo, você nunca vai chegar e vai encontrar um escritor que se apresente como artista. Um escritor que se apresenta como escritor. Quem é que se apresenta como artista? Alguém que trabalha na Globo, porque o sujeito que quer ir teatro se apresenta como ator, não como artista. Ou artista clássico. Só esses dizem que se próprios que são artistas. Mas, no tempo de Aristóteles, todos esses conhecimentos de fazer coisas concretas, porque, voltando aqui apenas à recuperação desse ponto, para Aristóteles tem três tipos de conhecimento só. O primeiro é o conhecimento teorético. O que é o conhecimento teorético? Ou teórico, se quiserem chamar assim, é a mesma coisa. É o conhecimento das coisas que não serve para nada. Saber como funciona o percurso dos lastros, como funciona a vida sexual do trambar, como funciona a psicologia humana, como funciona a natureza em geral. Para isso, não tem necessidade nenhuma a não ser saber por saber. Por isso é que esse conhecimento teorético é, de todos, o mais importante. E entre eles, esse conhecimento teorético divide-se em física, metafísica e aritmética. E entre eles, metafísica é o mais importante deles. E isso que nós estamos estudando para Aristóteles é conhecimento teorético. Não serve para absolutamente nada. Mas, de todos, é o mais importante. O segundo tipo de conhecimento para Aristóteles é o conhecimento prático. Mas o conhecimento prático não é conhecimento prático no sentido de saber lavar a voz. O conhecimento prático é conhecimento moral. É para você ter uma vida, o conhecimento necessário para a pessoa ter uma vida bem vivida. Então, ele se distingue mais ou menos em conhecimento político, como governar bem, e conhecimento moral, que é a ética de coma. É para o sujeito saber se comportar na vida. E o terceiro tipo de conhecimento para Aristóteles é o conhecimento co-ético. Esse, sim, é no sentido moderno e prático, que é o conhecimento aplicável a coisas concretas, que é dos três o menos que impotente. Essa é a hierarquia de conhecimento para Aristóteles. Primeiro, os teoréticos lá em cima e, no topo da pirâmide, a metafísica. Segundo, faz falta 15 minutos para o assunto que não é final. O segundo conhecimento é o conhecimento prático, que é o conhecimento moral, de natureza moral. E o conhecimento menor, menos importante, é o co-ético, que é o conhecimento de fazer coisa. Entre eles, poesia. A única expressão poesia vem desse co-ético, que é o criar em grego. Criar em grego é co-ético. Mas o grego não fala em co-ético, fala de criar um barco, criar uma estátua, criar um almoço. Tudo é criado. Não tem nada. Tudo é concreto. Entendeu? Então, o que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer aqui, ele vai nos ajudar aqui a falar desse tipo de conhecimento. E o que ele vai dizer em seguida é uma coisa muito importante, porque ele é muito desalertado. Ele vai dizer o seguinte. Isso que a gente chama de experiência prática não é exatamente conhecimento. Porque você não pode ensinar isso para ninguém. Quer dizer, é um tipo de conhecimento, mas não é exatamente o conhecimento que tem um sujeito que consegue entender os universais. Porque alguém que tem só conhecimento prático... Por exemplo, veja só uma curandeira que consegue lá resolver problemas de derrubas em geral. Não tem uma curandeira que acaba com o derrubo. Ela tem um conhecimento prático de terminar as derrubas, mas ela não tem a menor ideia do que ela está fazendo. Ela não entende aquele processo, ela não tem nenhuma ideia sobre a estrutura daquele processo biológico que está ali. Então, ela não tem verdadeiramente um conhecimento no sentido teórico de conhecimento. Mas ele vai explicar melhor do que ela. Vamos dar a chance para ele falar sobre isso. É a partir da memória que os seres humanos adquirem uma experiência. Porque as numerosas lembranças de uma coisa acabam de produzir o efeito de uma única experiência. Pois é, a repetição que gera a regra. Não é isso? A repetição que gera a regra. É isso que ele está dizendo. A repetição gera a regra. A experiência parece muito similar a ciência e a arte. Mas na realidade, através da experiência, os seres humanos vivem ciência e arte. Pois, como diz, acertadamente górdia. Um do livro que foi Sócrates no diálogo górdia de Platão. A experiência produz arte, mas a experiência acaba. A arte é produzida quando a partir de muitas noções de experiência, torna-se um sólismo universal, relativamente a objetos similares. Lismo universal. Quer dizer, quando você coloca uma teoria sobre aquele assunto. Então, imagine um médico que, depois de ver muito determinado caso, não sei o quê, que tem um médico. Olha, isso aqui chama-se dengue. Isso aqui é produzido por um protozoário, sei lá por quê, por um determinado micro-organismo, que é transmitido pelo mosquito, que é, que existe, e tem isso, 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 isso. Quando você chegou a teorizar isso, você já criou conhecimento. Mas a simples casuística em si própria não é conhecimento nesse sentido. Porque você não consegue ensinar, porque você, de fato, não entende o que está acontecendo. E, para que seja conhecimento, é preciso que você entenda qual é a causa daquele fenômeno. Se você não entende a causa, não é conhecimento. Por que ele está dizendo tudo isso? Porque ele já vai nos ensinar, até por fim, como é que nós entendemos as causas dos fenômenos, que é a primeira grande visão da metafísica da história. Só muita palavra aqui para ele que ele vai ajudar melhor que eu. É, Carlos é qualquer um, é o João da Silva, não é ninguém importante. Sócrates também é exemplo. Mas, julgar se faz bem a todas as pessoas de um certo tipo, consideradas como uma classe, que padecem dessa ou daquela doença, por exemplo, como um ártico ou um ouro, ao padecer uma pedra bem, é uma questão de arte? Generalizar o tratamento é uma questão de arte, portanto, de conhecimento real e não apenas de experiência. Os antigos acreditavam que as pessoas tinham quatro tipos de enterramentos, basicamente, prócrates e galeno. Achavam que os enterramentos humanos dependem da predominância dos humores. Humores são fluidos corpóreos naquela pessoa. Então, o primeiro tipo era o linfático, linfático ou pleumático, em que predomina a limpa. O segundo é o sanguíneo, onde predomina o sangue. O bilioso ou colérico, onde predomina a bíris. E o melancólico, onde predomina o sistema nervoso, que não é um fluido. Então, os antigos diziam assim, e essa classificação, embora pareça ridícula do ponto de vista da medicina moderna, o melancólico, vamos lá. O melancólico, onde predomina a nervosidade, o nervo. O bilioso ou colérico, onde predomina a bíris. O sanguíneo, onde predomina o sangue. E o linfático ou pleumático, onde prevalece a limpa. Essa classificação, embora pareça ridícula do ponto de vista da medicina moderna, ela é extraordinariamente precisa, simbolicamente. Porque há, de fato, temperamentos que ela define. Temperamentos. E cada temperamento tem um determinado tipo de adequação terapêutica, digamos. Então, o que ele está dizendo é que saber como é que você trata um ou outro é questão de competência científica que tem o médico, que é aquele que não tem só experiência, mas compreende o processo. porque ele, para poder direcionar o tratamento, precisa entender como é que funciona. Mas essa classificação, que é mais do galeno, galeno. Esse galeno é um que criou até uma espécie de metodologia farmacêutica. Tem farmácias que são chamadas galênicas. Essas farmácias não são apenas, não é somando comercial. Tem alguma questão metodológica envolvida nessa ideia de farmácia galênica. É um tipo de farmácia. E eles estabeleceram que havia quatro tipos de temperamento. Quatro tipos de modo de ser como temperamento. E os temperamentos dependiam do fluido que predominava naquele indivíduo. Tem uma classificação parecida na Bíblia. Não é? Não sabia. Ah é? Não sabia. Homem idônia, homem idônia, homem idônia é um soldado pela vida. É muito preciso que tenha ligação com isso. É muito preciso. Homem idônia é um colégio, claro. A gente tem que sempre ter aquele cuidado, quando a gente vê coisas antigas, de não se comportar como o Boeing ridicularizando tico-tico. Aí anda, vou aí a 5.5 por hora, eu vou aqui a 2.000, amigo. Porque a gente tem essa pretensão moderna de achar que os antigos eram todos equivocados. Mas, dentro desse assunto aqui, há simbolicamente ainda muita coisa, muita preciosidade. Não é isso? Há muitas preciosidades que não devem ser jogadas fora. Mas, no fundo, a história está com a outra coisa. Foi apenas uma interrupção aqui. Continuamos. Pareceria que, para propósito Sá, a experiência não é, de modo algum, melhorado? É. Aquele pescador que sabe o que vai fazer, pode, na prática, saber mais do que o homem do tempo na televisão, o meteorologista. Então, poderia parecer que esse prático, que não tem ideia nenhuma do que está falando, mas tem, assim, uma opção de indicações físicas que ele aprendeu a interpretar, pode ser que ele pareça tão mais sábio quanto o outro. No entanto, né? O fato pelos homens da experiência, tendo mais êxito do que aqueles que dispõem de teorias sem definir. A razão disso é ser a experiência conhecimento dos particulares, enquanto a arte e o reto dos universais. Tendo que as ações que os efeitos produzidos dizem resistência toda a particular, porque o que não é o ser humano e o médico pura, salvo incidentalmente. Mas, sim, Carlos ou Sócrates ou alguma outra pessoa nomeada, semelhentemente, acontece ser também um ser humano. E aqui, nesse sentido assim, aqui é uma precisidade tão grande. Primeiro aí um mistério. Incidentalmente aí foi algo de inúmeras polêmicas e tal. Hoje em dia, o consenso dos estudiólogos é que incidentalmente é isso que significa indiretamente. Os outros usam acidentalmente, não incidentalmente, mas o consenso sobre a interpretação disso é que se trata de indiretamente. Então, o que você vê aí é uma declaração metodológica de Aristóteles, porque Aristóteles era isso. Aristóteles dizia assim, olha, a palavra cão é um resumo que nós fazemos para nos referirmos aos universais. Que universais? Para todos os indivíduos que têm características que os unificam. Que características são essas? Então, isso não é o que eu estou falando, mas é como eu estou traduzindo. Todos os animais que têm cachorridade podem ser chamados cachorros. Mesmo que sejam muito diferentes. Por exemplo, entre o New Yorkshire de 1,5 kg e o dogue alemão de 80, parecem ser animais muito diferentes. Mas, no entanto, são ambos cachorros. Concretamente cachorros. Agora, Aristóteles dizem assim, a palavra cachorro não morre. quer dizer, o que existe só é sempre o indivíduo real e concreto. O indivíduo genérico é apenas uma referência àquilo que se chama filosofia de universais. Essa polêmica aí, ela até hoje existe. Ela foi muito trabalhada na Idade Média. Começou com o Boécio, no ano de 400. Depois, durante todos os seus escolas. Quer dizer, será que existem os universais? Ou será que só existem os indivíduos? Porque, para Platão, os universais é que existem. Só os universais. O cachorro é um ser ideal que está num mundo fora do nosso e que só é representado aqui, imperfeitamente, pelos cachorros reais que existem aqui. São vários das sombras do cachorro verdadeiro. Do outro lado, você tem Aristóteles dizendo que o cachorro que existe é apenas aquele concreto que você pode pegar, pode dar um osso para ele, e que o cachorro genericamente é apenas uma referência prática, mas não é uma entidade. O nome dessa briga chama-se Polêmica dos Universais. O nome dessa briga. E a questão é saber quem tem razão. E a resposta é ambos. Porque, de fato, se todas as coisas existem unitariamente, como indivíduos isolados, elas também, de alguma maneira, se unificam entre si. Porque elas têm uma essência que é comum às outras. Então, os cachorros existem separadamente um dos outros e sempre, o que pode existir, só pode existir sozinho, separado. No entanto, todos os cachorros combinam, compartilham uma coisa chamada cachorridade. Quer dizer, tudo o que existe no mundo é, ao mesmo tempo, indivíduo isolado e é, ao mesmo tempo, pertencente a uma universalidade. Portanto, não tem o que fazer. Pode esquecer que você não vai revolver o problema. É como se esse problema fosse uma tensão completamente insuperável que existe na natureza. Tudo aquilo que existe está sob essa tensão de ser um indivíduo e, ao mesmo tempo, de ser um universal de alguma maneira. Mas o Aristóteles parte sempre do estudo do indivíduo. Não é isso? Está dizendo assim, olha, quando você vai curar alguém, você não cura o ser humano, você cura o João. O João está lá doente, está com uma encravada. Então, você vai lá e cura aquele fulano. Então, o médico, aquele que é capaz de experimentar a prática, acaba tendo, obviamente, uma série de relevâncias. No entanto, essa relevância vai só até um santo ponto. Vamos ver como é que ele explica isso. Assim que se alguém dispõe de teorias com experiência ou conhece o universal, mas não conhece o particular nem contigo, consequência falhará em seu tratamento, uma vez que é o particular que tem que ser tratado. Entretanto, consideramos que o conhecimento e a competência pertencem antes à arte, à arte e à experiência. Suponho que artista seja mais... Não é o pessoal da Globo, tá? Tá certo? Lembra a gente disso, que artista aqui não é o pessoal da Globo. Artista é aquele que conhece uma técnica cientificamente. Suponho que artista seja mais sábio porque os homens de mera experiência. O que significa que, em todos os casos, a sabedoria depende mais propriamente do conhecimento. Isso porque os primeiros conhecem a causa, ao fato que os segundos não a conhecem. Uma vez que os homens de experiência conhecem o fato, mas não o porquê, os artistas, contudo, conhecem o porquê e a causa. Pela mesma razão, consideramos que os mestres, em todo ofício, merecem melhores apresos, conhecem mais e são mais sábios do que os artesanos. Porque conhecem o que os artesanos das coisas que são feitas. Vocês entenderam isso, pessoal? Ele está dizendo que conhecer a causa é mais importante do que conhecer como faz concretamente. É claro que é melhor conhecer os dois. Mas aquele que conhece a causa está em um grau superior àquele que só sabe que vai ser concretamente. Então, o meteorologista tem que entender o que é que aquelas zonas de alta e baixa pressão, etc., geraram a tempestade. Tem, de alguma maneira, uma superioridade sobre aquele que só sabe que vai ter a tempestade porque está doendo o joelho direito. Ajuda você a não esquecer também o guarda-chuva antes de sair de casa. Entenderam isso? Agora, ele está falando... É uma coisa muito importante isso aqui. Olha, cada linha dessa aqui é uma tonelada de peso. Porque aqui você tem a maior obra, o maior pensador até hoje, o maior arrumador de cabeça que até hoje o mundo diz, que é hora de falar aqui, né? Eu preciso muito saber se você está entendendo razoavelmente bem nesse ritmo, e com esse grau de intersenção. Porque nós vamos ter que aumentar a nossa velocidade, mas nós não vamos poder pular coisas sem entender. Então, está certo? Está todo mundo entendendo até agora? Muito bem. Então, vamos deixar a hora de falar. Pensando que o satisão, como certo objeto inanimado, era tão goio, mas sem saber o que queria. Como por exemplo, o porquê. somente enquanto os objetos inanimados defutam todas as populações, devido a uma certa qualidade natural. Os artesãos defutam as ruas através do ato. Assim, os médicos se expõem de maiores sabedoria, não devido a sua capacidade de fazer coisas, mas porque possuem uma melhoria que conhecem as causas. É, o fogo queima. Ele não sabe o que queima. Então, ele é essencialmente prático. O artesão é aquele que sabe fazer fogo. Mas saber porque que o fogo queima, entender qual é a bioquímica do fogo, entender como é que funciona aquilo, isso é obra do cientista e esse que está no patamar superior. É isso que ele está dizendo agora. Conhecer as causas é absolutamente imprescindível para que haja como objeto humano. Portanto, conhecer as causas é mais importante também fazer as coisas. por essa razão, que a ciência teorética, aquela que disse a vocês que serve para nada, no fundo é a mais incontentadora, é a mais alta delas. Ele lembra, né? Teorético no alto, prático no meio e poético embaixo. Então, aquele que domina o poético está dois degraus abaixo do que domina a teoria. E esse está no patamar mais alto do conhecimento humano. Geralmente, o sinal de conhecimento ou ignorância é a habilidade para ensinar. Eu, por isso, estou tentando criar e definir o meio das coisas. É conhecimento científico e que os artistas são capazes de ensinar. É o passo que eu dou em noção. Está aqui. A prova do conhecimento teorético é a capacidade de ensinar. Artistas, sempre lembrando que artista aqui não é artista no sentido moderno, né? Todos estão lembrados disso, né? Que artista aqui é o sujeito fazedor, que tem a capacidade de fazer. Não é isso? Então, os artistas, eles estão no... Aquilo que quem é capaz de ensinar está num nível mais alto que aquele que só vai fazer. Porque, para poder ensinar, é preciso explicar a causa. É o sinal que o sujeito faz. Continuando. Além disso, não garanto para que certos sentidos como se deveriam. Embora se eu realmente não se explicar como esse conhecimento, não nos indicam a razão de coisa ou bom. Como, por exemplo, o porquê o povo é quem? A somente de conhecimento. Então, os sentidos não são instrumentos de conhecimento. Apenas por analogia. Então, eu estou olhando o pôr do sol e sei que encadeceram. Mas, por esse, no meu sentido da visão, não me diz porque é que encadece. Porque é que o sol parece que desaba no horizonte. Esse é o problema. Os sentidos não são instrumentos de conhecimento. Os sentidos estão associados à alma sensitiva. Mas a alma intelectiva é a que produz o conhecimento verdadeiro. e essa só os seres humanos têm. Portanto, só os seres humanos são capazes de estabelecer teorias sobre o mundo. Além de sentir o mundo como um animal farido. Parece claro para você disso? Parece claro, não é? A propulsão de um grego sobre o destino humano é de impor necessariamente o uso da razão, o uso da mente, o uso da alma intelectiva em tudo. Qualquer tentativa de não usar isso nos torna, de alguma maneira, animalizados. Porque os animais todos sentem frio, calor, medo, cheiro de almoço. Todos os animais são mobilizados por relações com o meio ambiente. E o ser humano só é capaz de entender o que essas coisas significam. É portanto provado que o inimigo criador de qualquer ato, que foi além das relações com o mundo, foi admirado por esses seres humanos. Não meramente porque algumas pessoas me sentem no mundo, mas porque terei uma responsável e criou. É à medida que mais e mais artes foram descobertas. Algumas relacionadas ao necessidade, e algumas criadas ao entendimento da vida. Os criadores da segunda foram o tempo considerado mais sábios do que aqueles da vida. Porque os seus ângulos do conhecimento não liberavam a utilidade. Dessa frase aqui nasce um certo preconceito que está estabelecido aí. Eu ouvi mil vezes isso. Que é a ideia de que os gregos tinham horror ao trabalho físico. Isso não é verdade de modo nenhum. Os gregos não tinham horror ao trabalho físico. Os gregos tinham uma noção de hierarquia de saberes muito clara. Então, os saberes de natureza intelectual, ou seja, aqueles em que há uma apreciação sobre aquilo que se está dizendo, são mais humanos que os outros. Porque os outros seres são capazes de fazer coisas também. Por exemplo, tem lá os castores fazem represas, as formigas fazem formigueiras, etc. Mas o ser humano é o único que é capaz de pensar num conceito de casa. Então, o arquiteto humano, por pior que seja, o pior arquiteto humano é muito mais esperto que a abelha mais esperta. Porque o ser humano, antes de ter o projeto daquela casa, ele imaginou que ele queria não sei o quê, ter um conceito que existiu conceitualmente na mente do arquiteto antes de existir na prática. E é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que há uma hierarquia de saberes humanos e os saberes práticos, coéticos, para usar a expressão do mundo real, são menos importantes que os saberes teóricos. É por isso que, para Aristóteles, o ponto máximo de evolução no ser humano é o Spogaius. Spogaius significa homem maduro. O que é o homem maduro? É o sujeito capaz de ter um negócio chamado bioteuréticos. O que é bioteuréticos? é a vida contemplativa. Há bioteuréticos, vida de pensamento contemplativo. É a vida de tentar entender o mundo em sua volta, mesmo que isso não signifique a produção de nenhum discoiro. esse é o conhecimento mais elevado no âmbito da humanidade, bioteuréticos. É a vida de de um ano e de uma vez. Assim, a ciência de matemática, para a leitrópica, para a legítima, para a geologia, a música e a astronomia. Nasceram aos vizinhos anos de Egito. Isso é, malcráticos, em colônia comercial elêntica no Egito. Os autores traem as informações de Matrana, perto de um terceiro quadro. Porque aí, acaso de saber que o ser total podia desfrutar do azer. No antigo Egito, as ciências eram motivadas e desenvolvidas pelos institutos. O padrão, no pé do que eu faço, aprevi a descoberta da aritmética, da geometria e da astronomia ao deus de Egito. Bom, então aqui, pessoal, aqui nessa linhazinha tem muitas coisas, tá? As ciências matemáticas, que aqui são citadas como matemáticas, são o padrísmo. Então, durante, quando chegou na Idade Média, o modelo da educação antiga, né, gerou dois tipos de formação, tá? Que é o trígion e o quadrísmo. O trígion são três ensinamentos, o quadrísmo são quatro. Trígion mais quatro são sete. Sete é o centro da criação. Então, o trígion mais quatro representam simbolicamente, digamos, a totalidade do conhecimento básico de que necessita um ser humano. E aí, por meio de vários autores, sendo o mais importante do Oeste, o Alcuíno, Carlos Magno, no ano 800, ele chamou um padre escocês, irlandês, da vida britânica, chamado Alcuíno, para fazer uma escola na corte. Carlos Magno foi coroado imperador no dia 25 de dezembro do ano 800 e ele chamou Alcuíno e o Alcuíno já fez, na corte de Carlos Magno, fez uma escola. Nessa escola, ensinava-se as sete artes liberais. Sete artes liberais é o nome que dava, então, para essa somatória de trígion, que são retórica, gramática e lógica, e quadrígion. Quadrígion é aritmética mais música, geometria e astronomia. Essas sete artes liberais são a base de toda a educação da Idade Média. E ela, por incrível que pareça, essa prática das sete artes liberais continua viva. Por exemplo, ela sobrevive naquele diploma que os americanos vão para quem faz lá um certo curso chamado Master of Arts. Então, se você é um Master of Arts nos Estados Unidos, você é um mestre nas artes liberais. O que são as artes liberais? Então, aquilo que chamariam de mestrado na Idade Média. Porque, na Idade Média, você tinha só dois tipos de formação, três tipos de formação. Você tinha as artes liberais, que correspondiam à nossa formação básica aqui, digamos até a segunda aula. Aí você tinha o doutorado. O doutorado era feito onde? Que tipo de atividade podia ser doutorada? Apenas as artes superiores liberais, que eram só três. Que era a teologia, o direito canônico e a medicina. E é dessa época, ou seja, há dois mil anos, um pouco menos, mil anos mais ou menos, que nós queremos chamar médico de doutor. Você não chama engenheiro de doutor, de modo geral. Engenharia não é uma arte superior liberal. Engenharia é um assunto da guilda, é um assunto da corporação de artes. Porque a diferença entre a engenharia e a medicina é que a medicina era aprendida na Universidade Medieval, e o sujeito que saía dali, saía com liberdade de fazer o que quiserem. Por exemplo, cobraram ou não cobraram. Sempre foi uma coisa típica de médico ter a autonomia sobre os tais dos honorários. Bom, o engenheiro não era assim, porque o engenheiro vinha da corporação dos engenheiros, que era um negócio meio secreto, e saía de lá com tabela de preço. Entendeu a diferença? A engenharia nunca foi arte liberal. Agora, a medicina, o direito canônico e a teologia sim. Então, esses são os doutores. Quer dizer, na Idade Média, um sujeito fazia, aos 14 anos, ir para a escola, nunca antes. Então, dos 14 aos 18, estudava sete artes liberais, o trígium e o quadrígium. As três primeiras, o trígium, são artes da mente humana, como a mente humana funciona. E as outras quatro são artes que explicam como o mundo concreto funciona. Depois de ter feito essas sete disciplinas, ter feito o trígium e o quadrígium, você agora foi formado em artes liberais. Pronto, você agora tem uma formação, digamos, mínima. E se você quiser estudar na universidade, ir para as artes superiores liberais, então você vai, se tiver dinheiro ou vontade. Ou sai médico, ou sai advogado canônico, ou sai teólogo. E aí, então, você sai como doutor. Seu doutorado aí equivalia ao curso superior moderno. Sair do curso superior moderno já era doutorado, já saía como doutorado. Então, o que acontece aqui é que, no fundo, essa ideia das sete artes liberais está associada com coisas tão velhas quanto as coisas aristotélicas. Foram maneiras pelas quais a Idade Média juntou o que os antigos achavam que era a base da educação e formataram, sob esse ponto de vista, chamados de sete artes liberais, que é uma expressão medieval. Mas que diferenças teriam as sete? As sete são o trivium e o quadrígium, três mais quatro. O trivium são retórica, a arte de falar, né? Mas falar tem que falar com gramática, que é a segunda, e com lógica, que é a terceira. Está saindo agora, viu Cristina, um livro escrito pela Sister Mary Joseph, Mary Joseph, uma freira americana, que montou um curso de trivium, que está saindo agora o livro, aliás, com o meu prefácio. Eu tenho notícias bem frescas, já está na gráfica, praticamente, daqui a uns quinze dias, dez dias, deve ter para comprar. Essa freira fez um livro maravilhoso, em que ela, todo aluno de uma certa universidade católica americana, antes de fazer qualquer coisa, qualquer aluno tinha que aprender as artes do trivium. Aprender a raciocinar, aprender a falar com correção e falar com competência. Então, era uma espécie de curso obrigatório de iniciar qualquer atividade universitária em uma escola religiosa, católica, não lembro mais qual é, mas está no livro. Então, o trivium é falar bem. Falar bem o que é? É retórica, mais gramática e mais lógica. E o quadrivium não tem mais ligação com o nosso cérebro, mas o quadrivium é uma maneira de entender a natureza em volta de nós. Então, a natureza tem aritmética e geometria. A aritmética gera a música, portanto, a harmonia, a harmonia dos números. E a geometria gera a astronomia. Então, você tem que saber mais essas quatro. Mas primeiro o trivium, depois o quadrivium, nunca ao contrário. Primeiro o trivium, depois o quadrivium. O livro da Miriam Joseph é só do trivium, é uma de trivium. E uma das maiores perdas que nós tivemos foi o fato de que nós perdemos de vista essa capacitação mínima que era necessária que todo mundo tivesse. Mas isso tudo está em Aristóteles, compreendendo? Está tudo em Aristóteles. E a Idade Média só foi arrumando. Então, ao longo de mil anos, mais ou menos, foi se constituindo aquilo que, durante a Idade Média, então, tornou-se o máximo dos máximos que eram as artes liberais. É o que tornasse mestre nas artes liberais. Era a edificação medieval. O maior que eu acho hoje é que a Idade Média é um trivium de trevas. É. As trevas estão na cabeça de quem fala isso. Porque, se embora, obviamente, não tivesse, não tinha telefone celular, não tinha, claro. Mas, sobre alguns aspectos, assim, você não pode dizer que o áudio de trevas, uma época que produziu as categorias clássicas, o maior de todos os postos filosóficos que não se equipara à escolástica como estrutura. E há um livro muito interessante, chamado Erwin Panofsky. Esse é um livro que, para ler, tem que ter alguma cultura de arquiteto, porque ele fica fazendo a descrição das catedrais góticas e chama-se Arquitetura Gótica Escolástica, dizendo que a estrutura da Escolástica, de argumentação da Escolástica, é exatamente igual à estrutura arquitetônica da Escolástica. Erwin Panofsky, o nome do autor. Panofsky com um S no meio aí, com um KI no final. Tem para comprar essa editora Martins, tem uma questão bem caprichadinha, pequenininha. E, então, uma sociedade que produziu a divina comércia, que produziu o trídeo e o quadrídeo, que produziu a sacralégica, que produziu a Escolástica, não dá para você chamar de sociedade das trevas. É preciso tomar muito cuidado, porque o Renascimento, para poder se impor, teve de produzir uma calúnia sistemática da Idade Média, muito injusta. É claro que toda época tem defeito, mas o que se pensa hoje em dia da Idade Média é uma absurdidade, não tem caminho assim. Até uma mulher chamada Regina Pernut, uma historiadora, que tem um livro chamado A Mulher no Tempo das Catedrais. E a Regime Pernut defende a tese de que, em nenhum outro momento da história, as mulheres foram consideradas com tanto respeito e consideração quanto na Idade Média. É mulher e é historiadora. Regime Pernut. Pernut com O ou D no final. P-R, né? N-O-U-D. Regime Pernut. E chama-se A Mulher no Tempo das Catedrais. E que faz uma apresentação muito positiva do modo como as mulheres eram tratadas na Idade Média. Nós vivemos Regina com E no final. Regina, em português, só que tem um E no final, vez Regina, que tem um acinto agudo no primeiro E. ud. Pernut, T-R, né? P-E-R, N-O-U-D. Pernut. Vale a pena ler. Eu sugiro que vocês vão ter uma taxa. Então, a Idade Média é, essencialmente, uma mistura de cristianismo com aristotelismo. É por isso que a gente fica encontrando destígios do Aristóteles em todas as coisas medievais, como é o caso aqui. A aritmética que ele está falando depois vai gerar as quatro artes liberais. Nasceu as vivências do Egito, quando Platão resolveu desaparecer uns tempos, porque Sócrates foi, claramente, algo de uma perfecção política. O julgamento Sócrates era um desses julgamentos marcados. Alguém tinha que morrer. Era Sócrates. Platão, que era jovem e aluno de Sócrates, começa a perceber que apenas no tempo de Platão e Sócrates já está em decadência muito grande. Eles perdem a guerra para os platanos, que é a guerra do Peloponeso, e começa, então, um processo de decadência em Atenas. Quando Platão vê que o professor dele foi vítima de uma injustiça, ele fica com medo de também ter mudas de cidade para a Negara, onde ele estuda lá com o Euclídeo, que não é o Euclídeo da geometria, um outro Euclídeo, e depois ele faz uma grande viagem pelo mundo. E entre os lugares onde ele anda, está essa cidade aí que ficava na Itália, chamada Náusica, Naucrátis, onde ele aprende uma opção de princípios arquitagóricos, que estão nesse outro livro que você também conseguiu. Tem aqui um livro sobre Tadras, pelo Mário Ferreira dos Santos, que é o maior simbolista brasileiro, o maior estudiador de simbologia no Brasil. Então, foi do Platão que ele aprendeu isso, mas ele foi vinte anos aluno do Platão. Não esquecer que Aristóteles ficou vinte anos na academia. Depois é que eles fundam o liceu, só depois que Platão morre. Ele, embora não tenha sido sempre importante com o seu professor, tem influências platônicas com muita clareza. Ok? Vamos ler em seguida. A diferença entre a arte e a ciência, e as atividades mentais aqui, foi indicada na ética. É, diz ali embaixo na ética nicômico. Quem quiser saber, está lá a indicação da página. 1139 B14. Mas a indicação sempre é do Becker, né? Nunca é de qualquer outra edição. Ele tanto faz com a edição que você vai ler da ética nicômico, seja em português, javanês, australiano, o que for, sempre será 1139 B14. Porque essa é a indicação do Becker, que é o que o critério faz. É igual a dizer, né? Que na Bíblia está no versículo 1, capítulo 1. Sempre é nesse versículo, nesse capítulo. Não é isso? Tá. Agora, presente na discussão, deve-se ao fato de que foi, geralmente, que aquilo que é chamado de sabedoria, ou seja, da matrícula, venha a história de sua obra, e de volume à origem da palavra metatriz. É. Tem a introdução da palavra, tá? Escreva aquilo que eu já falei para vocês, tá? E se respeita as causas primeiras e ao princípio. De maneira que, conforme já foi entrado, julga-se o homem da experiência, mais sábio do que o mestre e o entorno de qualquer que puder se estudar. O artista mais do que o homem da experiência. O mestre mais do que o artesano. É. 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 aqui resumindo desse parágrafo magnificamente bem feito aqui como resumo da obra. Então talvez consigamos reler a diferença para frente, por favor. Lá de cima, não é? A diferença entre arte e a ciência e as demais atividades alimentares aqui foi indicada na ética. Sim, lê as notas, tá. A razão da primeira instituição deve ser o fato de que o povo geralmente é aquilo que é chamado de saber da teoria, diz respeito às causas primeiras, e é o princípio. De maneira que, conforme já foi indicado, julga-se o homem da experiência mais sábio do que o merda de qualquer faculdade de especial. O artista mais do que o homem da experiência. O mestre mais do que o artesão. E existências especulativas mais ligadas ao saber do que as produtivas. É, o mestre é aquele que ensina. Então esse é superior àquele que aprende. Entendeu? É isso. Mas tem que ficar claro que a sabedoria é sapienta, é advenecimento de certos princípios e causas. É, os outros dois não falam em metasícias, falam em sapiência, não sabedoria e falam sapiência. Quer dizer, o máximo da sapiência humana é entender as causas das coisas. Quer dizer, é o máximo um ponto em que a nossa mente, a nossa alma, a inteligência não consegue chegar. É claro para vocês isso, pessoal. Isso é a Hermes Quartes. Quer dizer, é um sujeito que vai fazendo você caminhar por uma... Você vai caminhando por uma trilha redutível inclarcável. Desde quando ele pode, para gerar um pouco de dúvida, filosófico. Quase sempre as dúvidas têm solução. Então você vai aprendendo a raciocinar filosóficamente. Então, se é difícil ser filósofo, porque é preciso criar um método filosófico, a mesma coisa não se pode dizer da arte de raciocinar filosóficamente. Essa é a resposta difícil, como ninguém. Que é fazer o raciocínio das coisas. Então, durante o tempo todo existem aí demonstrações da metodologia, a discrotéria, que ensina você a ser um sujeito que raciocina filosóficamente. Até aqui temos algum problema, alguma dúvida? Podemos aumentar a velocidade? Alguém quer vender a nossa colega na leitura? Temos outro candidato? A Luísa, em dois? Então, vamos lá. Maria Luísa, em dois, então. É, eles no primeiro item, falam assim, ó, nós vamos entender o maior conhecimento de todos, Deus das causas. Então, agora vamos entender o que é a causa. E vai entrar agora num assunto de importância gigantesca, que nos ajudará a entender uma porção de outras coisas da vida e da própria história. Podemos começar. Considerando que é muito importante, o sábio conhece todas as coisas na língua do possível, sem ser conhecido em cada matéria individualmente. O que vive, é que o sábio, é aquele que está tomando a sopa, mas aquele que entende o princípio da droga adição ao sopa, por exemplo. E, ademais, em todos os outros conhecimentos, o indivíduo é mais fácil, proporcionalmente, a sua maior informação de ajuda e a sua melhor capacidade de espor as causas. Além disso, em todos os outros conhecimentos, consideramos que a ciência desejada de ser conhecida e, em função do conhecimento, está mais próxima da sabedoria do que aquela que é desejada de ser producada. E que a ciência, que é o outro, está mais próxima da solução da sabedoria do que a sociedade, produzada dessa ordem e não detendendo. Então, está entendendo? Quer dizer, o saber dos princípios maiores de todos é o maior objetivo humano. Quando você sabe os princípios pelas quais as coisas todas existem, que são os princípios primeiros, então está aí o ponto mais alto da sabedoria humana, que é o que faz o filósofo, grande filósofo, como ele, por exemplo. Então, fica mais uma vez claro que ele está hierarquizando os saberes humanos a partir, colocando os saberes práticos bem embaixo e os saberes teoréticos bem no alto. Isso coincide também com o esquema das cartas indústrias, que você já deve ter testado sozinho. O servo que faz o trabalho manual embaixo tem uma importância na hierarquia da vida humana menor do que era o Brahmani, que é o que explica os caminhos de Deus para todo mundo. Então, naturalmente, na vida humana, essa hierarquia. E essa hierarquia está aqui, sendo, nesse momento, defendida filosóficamente por as histórias. Vem agora um parágrafo de enorme importância. Vamos ver como é que ele vai ter aqui. É, porque quem conhece, deixa eu explicar para vocês isso. Porque quem conhece o universal, conhece todas as particularidades em potência. Vamos entender isso que eu acabei de dizer? Esse é um conceito aristotélico. Não está escrito aí, mas eu estou interpretando a história pela própria fórmula aristotélico. É assim, quem conhece o universal, conhece, de alguma maneira, todos os casos particulares potencialmente. Porque, embora os casos particulares possam ter, digamos, as suas individualidades, suas peculiaridades, eles estão, de alguma maneira, contidos no universal. De modo que todos os cachorros reagem, mais ou menos, às regras gerais da cachorridade. Mesmo que você tenha um cachorro que tenha saído um pouco diferente, esse cachorro não poderá ser um cachorro que mim, porque não está dentro da potência canina miago. E é por isso que você tem segurança em dizer que o indivíduo é um cachorro. Ou alguém tem dúvida sobre o seu cachorro é um cachorro. Então, o que tem é que quem conhece os princípios da cachorridade, ou seja, o sujeito que conhece esse universal, ele, de alguma maneira, conhece particularmente todos os cachorros reais. Mas esses cachorros reais nunca são do mesmo jeito, nunca têm a mesma fórmula. E é por isso que ele não os conhece particularmente com precisão, mas ele os conhece em potência. E é por isso que qualquer cachorro que se leve para um veterinário, o veterinário vai dizer, não. Esse cachorro faz assim, assim, assado. Porque na escola de veterinária não tem uma escola de veterinária para pudo, uma escola de veterinária para vacê, uma escola de veterinária para sinal. Quando você estuda veterinária, você estuda, digamos, um cachorro genéricamente falando. É claro que os cachorros individuais, que são os que existem, irão ter particularidade, mas essas particularidades estão contidas do universal. Porque se aquele animal não se comporta dentro dos princípios da cachorridade, é porque certamente não é cachorro e você não percebeu. É um guati, um guati, um gambá, sei lá, e você não percebeu que era um animal de outro, assim, ou de outro saturno. É por isso que ele está dizendo que é mais alto o conhecimento universal que o conhecimento particular. É aquilo que se chama, em todos os dias, insensibilia. Insensibilia. Então, quando você está falando de coisas do mundo metafísico, ou seja, princípios completamente abstratos, é difícil de perceber porque eles não são perceptíveis pelos sentidos. Então, as coisas mais altas são aquelas que estão em um grau de abstração tão alto que os sentidos não as percebem completamente. Os sentidos mais exatos são os que mais concernem ao que metálico físico. Os artigos baseados em todos os sentidos são mais exatos do que aquelas que incluem os outros tamanhos. Por exemplo, a artimética é mais exata do que a geometria. O que é a geometria? É a artimética mais a extensão, mais a bidimensionalidade. É isso? Então, a artimética é muito mais básica do que geometria. É por essa razão que a artimética é mais precisa do que a geometria, porque ela é um conjunto de saberes mais principiais do que a geometria é. É o que ele está dizendo. Além disso, a ciência é que a gente conhece as causas, que é mais necessitiva do que a gente que não faz, pois são os que nos informam acerca das causas em qualquer coisa particular que nos instruem. É a missão do professor ensinar as causas gerais para os alunos. As demais entendimentos do conhecimento que são desejados do conhecimento, são mais atendidos do conhecimento para que você é mais cognitivo. Uma vez que aquele que deseja o conhecimento do conhecimento desejará, maximamente, mais perfeito conhecimento. E este é o conhecimento do mais conhecido. E assim, então, agora, que é o livro que se Nicole, souvideus do que você fala. E é através de um conhecimento do есть. Todas as coisas passam a ser conhecidas, e não eles, através dos particulares e o que nos示ou. E será que a ciência mágica e o que você não as associada, acredita o conhecimento da finalidade de cada pessoa é concerada, O bem e a finalidade é a mesma coisa, então quando ele quer saber para que serve essa coisa, qual é o bem da água, a finalidade da água, que em grego chama-se telos, telos, t-e-l-o-s, telos. Então o que ele está dizendo é que o maior conhecimento de todos é o conhecimento das primeiras causas, porque elas são mais básicas que qualquer outra, porque elas são mais precisas que qualquer outra e são condições para que as outras coisas possam existir e que elas tratam do bem geral da vida e da natureza e não de bens particulares. Portanto aquilo que é mais genérico, portanto é mais preciso que aquilo que é específico. É por isso que o conhecimento das primeiras causas que estão muito no alto é o maior de todos os conhecimentos humanos, que é o conhecimento de que o filósofo ocupa. O que é a filosofia? A filosofia é a investigação sobre as primeiras causas. E essa é a razão pela qual esse conhecimento é mais importante que qualquer outro. Ele está nesse capítulo nos dizendo porque é que ele está dando um curso sobre metafísica, sobre as causas primeiras. porque ele só pode continuar dando esse curso se os alunos que estão lá ouvindo, concordarem de que nenhuma investigação é tão importante quanto essa. Porque é dessa investigação que nasce a possibilidade de saber todo o resto. Portanto, causas primeiras são mais importantes do que as outras coisas que decorrem dela. Então, temos aqui uma primeira… esse esquema que alguns de vocês já têm, porque… só que esse aqui é diferente, já foi melhorado, tá? Então, se vocês têm os seus arquivos desse esquema psicotélico e mnemólico, por favor, vocês troquem por esse aí que já está melhorado. Então, aqui tem a primeira noção da filosofia discotélica, que é para guardar para todos sempre, que é essa aqui, que é a ideia das causas. Então, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, vamos falar da palavra causa. Causa para distratos é aquilo que permite, aquilo que concorre para a existência de uma coisa. Isso é causa. Então, vamos, se lê assim, fazer esse acordo aqui ex-exéctico, né? Causa para distratos é aquilo que concorre para a existência de alguma coisa. Então, se você pegar, por exemplo, uma xícara, uma xícara, o que é uma xícara? A xícara é um objeto, mas para que aquela xícara possa ter sido feita, é preciso que quatro causas tenham incidido sobre aquele esforço de fazer a xícara. A existência da xícara é dependente de quatro causas. Esse é o esquema discotélico, tá? A primeira causa é, o que você faz? Quer dizer, o que é aquilo que você fez? Qual é a forma? Para um grego, forma, eidos, é a mesma coisa que essência. A forma é a essência. Então, a essência da mão é ter cinco dedos. Se alguém tem quatro só, já não tem mais, provavelmente, uma mão. No sentido específico da palavra. Porque a forma é a essência. Então, o que é a xícara? A xícara é a essência. Aquilo que eu fizer, eu passo sempre a chamar de xícara. Não é isso? O que é a essência? É aquilo que aquela coisa é. Não é isso? Essa forma chama-se causas formais. Causas formais. Que é a forma ou a essência. Por exemplo, uma xícara. Mas a xícara, essa forma que nós chamamos de xícara, tem que estar sustentada por alguma coisa física. Porque ela não pode ser apenas um desenho no ar. Ela tem que ter uma natureza física. E essa natureza física chama-se causa material. O que ela é feita? É a matéria ou o substrato? Ou, se vocês quiserem usar um plenar, uma redundância, é uma matéria, um substrato material. O substrato material é a mesma coisa que matéria ou substrato. É uma redundância apenas. Um excesso de informação. Então, o que é a causa material da xícara? É a asila, por exemplo. Por quanto seja de asila. Por quanto seja de asila? Por quanto seja de asila? Por quanto seja de asila? Mas uma xícara, a matéria não se faz sozinha. Alguém viu, por acaso, um pedaço de barro pular assim? Porque tinha aquele programa de massinhas. Será que era? Sei lá, na TGE. Não é isso? Na TGE, que era um programa em que tinha lá umas massinhas que se modificavam. Pois é. Isso não acontece na prática. Na prática, para que a vila tenha tirado uma xícara, preciso que um modelador, um escultor, enfim, um artesão, vá lá e modele. Então, tem uma causa chamada eficiente. A causa eficiente é o motor. Para Aristóteles chama-se motor. O que é que move? Então, quem faz? Por exemplo, o artista, o modelador, enfim, como que ele se chama? Escultor. Escultor. Mas o escultor, quando transforma a vila em xícara, ele não faz isso sem ter uma boa razão. Ele quer que aquele objeto torne-se alguma coisa. E essa causa é causa-final. Que é a tela. O sinal é a tela. Para que é que ele faz isso? Para beber chá de genzibre. Ou para beber chá de ná. Para beber chá de genzibre. Todas as coisas que existem foram produzidas porque quatro causas assim concorreram para que aquilo existisse. Portanto, as causas aristotélicas são as coisas que devem existir para que algum objeto possa existir, alguma coisa possa existir. Também podemos fazer o mesmo raciocínio para nós. A nossa causa, esse sim, é os nossos pais. A nossa forma é esse jeito que nós temos aqui. Cada um tem. Cada um por seu jeito. A nossa causa material são esse conjunto de... Aí de... Não é? É isso, né? Esse conjunto de sei lá o quê. De carbono. De ácido de carbono. Enfim, o que for. E fomos feitos para perpetuarmos a família. Se você quiser olhar para causas cada vez mais profundas, você vai acabar perguntando assim, né? Por que é que Deus inventou o mundo? Daí você vai entendendo o que é metafísica. Então, a metafísica é o estudo das causas mais remotas, que são justamente as causas primeiras. Por isso que ele chamou esse estudo de causas primeiras e não de metafísica. Metafísica é uma expressão muito posterior. Vocês estão entendendo o que ele está fazendo? É uma coisa espantosa. Porque ele vai nos levando pela mão, assim, para entender as coisas na sua obviedade central. Então, não há, em Aristóteles, às vezes está errado. Porque é óbvio que o primeiro automóvel é sempre o pior, né? Mas ele nos ajuda a trabalharmos com o óbvio das coisas. É por isso que não tem ninguém para consertar a cabeça das pessoas como Aristóteles. Essas são as quatro causas de que ele tratará durante toda a obra. Essas quatro causas estão na Física. Estão estudadas na Física e estão estudadas aqui. São os dois lugares em Aristóteles onde essas quatro causas são tratadas aqui. Continuamos? Facilidade de Partido e o mapé. Tem... Estou aprendendo a qualidade em propósito. Já? Tem... Estou assistindo a capacidade nossa, não é? Está? Estou assistindo a ideia toda. Estou assistindo a oportunidade, pela sua amostra. É, a mãe que dá sabedoria é filósofo, traduzindo certo, a mãe de sabedoria é filósofo. É isso? Filósofo. Filósofo. Filósofo é amigo. Por isso que Filipe tem que escrever com I. Filipe é filósofo, amigo dos cavalos. Filipe, em grego, é amigo dos cavalos. Filipe, portanto, rigorosamente, quer dizer com I sempre, não com E. Claro que isso é uma questão de gosto, mas apenas para mostrar que é a mesma origem que tem aqui de Filipe, Filiipus. Fili sofo, filósofo. Filipe, amigo dos cavalos. Essa história aqui de coisas maravilhadas, isso não parece uma história. Aristóteles dizia que olhando os outros dois ninguém fala assim, viu? Então, os outros dois falam em admiração. Sobretudo horror, astonishment, quer dizer, não é exatamente maravilhação. Porque maravilhar dá uma impressão de ser uma coisa assim, tipo olhar um pôr de sol, alguma coisa assim que nos emocione, mas é muito mais admiração. Aristóteles dizia que todo conhecimento vem do espanto. É muito mais sentido de espanto do que de maravilhamento. Parece uma tradução aqui um pouco, assim, digamos, sei lá, um pouco interbólica, assim, essa de maravilhação. Quer dizer, aqui Aristóteles está defendendo o que gera a filosofia. É o fato que você se admira com o fato de que há coisas e coisas inexplicáveis neste mundo. É isso que ele vai querer nos dizer. Quer dizer, olha aqui. Os dois falam em wonder, mas wonder não é no sentido de maravilhar-se, mas é de indagar-se, tá? Que parece ser a melhor tradução do que maravilhado, parece um pouco exagerado. Pronto, tá? Genial, né? Ele só vai estudar filosofia quem está querendo escapar da ignorância. Olha lá, se trata de uma coisa na vida, é completamente secundário. Por isso que filosofia é uma atividade só que deveria aderir quem quer. Toda e qualquer tentativa de instrumentalizar isso é sempre um engano. Então, a filosofia é a mais livre de todas as atividades humanas que deveria ser. Deveria estar desvinculada de qualquer coisa fraca. Talvez nem diploma de filosofia não se devia dar, até até evitar o ridículo de botar num pedaço de papel que o sujeito é filósofo. Entendeu? Porque, na prática, na prática é o que acontece aí, né? Quer dizer, o que é a faculdade de filosofia hoje em dia? São todas as madrassas do PT. Isso é uma faculdade de filosofia. A madrassa do PT dando aula para ser um atletista. E todos eles saem carimbados com o filósofo, que é um ridículo atroz, né? Não pode ter coisa mais ridícula do que isso. Quer dizer, talvez devia ter a regra que filosofia não se dá de forma. Talvez fosse o melhor jeito, né? Até para respeitar isso, né? Dar histórias dizendo isso aqui. Um quadro que acontecia, que se vinha aí, e da espiculação do PT, e que houve uma recriação, um passapel, uma época na qual a saída de todos os universitários a vida, e da espiculação, um apetite. E a tradição, que não é por uma vontade incerta do tradutor desse conhecimento. Calculo classificando que o indivíduo comum como deveria, pelo fato de que o indivíduo comum não se dá de forma a outra pessoa, classificando que o indivíduo comum da ciência do que ele, talvez, principalmente, ela e esse mundo. O independente é aquele que não depende dos outros, a gente está dizendo. Os outros dois tradutores falam em livre, não em independente, que parece ser também a melhor tradução. Quer dizer, o único conhecimento humano que é completamente livre é o conhecimento filosófico. É por isso que ele era objeto da educação liberal, é uma função superior liberal, tanto quanto o medicina era do consumista medieval, porque você não tem que dar satisfações para nenhuma guilda, nenhum grupo de filósofos, nenhum sindicato de filósofos, ninguém influencia você. O filósofo é essencialmente livre e essa devia ter sido sempre a sua atuação. Quer dizer, por que ele é livre? Porque ele está lidando com os princípios que são os primeiros, que em si não têm nenhuma utilidade. Compreenderam isso? Os princípios, hoje eu estou convencido de muito mais do que isso. Eu tenho certeza hoje que a primeira condição para que possa existir alguma educação em qualquer área é a absoluta voluntariedade de quem está indo estudar, sem nenhuma promessa de título. Se essa condição existir, então haverá educação. Para isso não é possível ser educação, porque vira só uma espécie de corrida de camundomos em torno de papel e papelada. Então, essa liberdade é a condição para que haja conhecimento. É uma condição única, comunicaria. Então, como isso é assim, pode supor que ele não seja um conhecimento acessível, para a humanidade. É isso que ele está dizendo aqui. No entanto, não é verdade. Ele fez apenas uma, digamos, uma contradição retórica. Agora ele vai explicar melhor. A divindade pode ver isso como híbris. E híbris, que escreve com Sidone ou com Urtremato como alemão, é o maior de todos os pecados que um grego poderia cometer, que um homem pode cometer, que é o pecado da soberba e da vaidade humana. Esse é o pecado central que é educa. É educa é o sujeito que chama-se é educa porque ele caminha com o pé inchado, com o édo inchado. É educa que significa pé inchado. Então, o é educa é um sujeito cheio de íbris. E esse é o mal que eu faço cumprir a profecia, a profecia do oráculo. Então, para o grego, o pior defeito humano é aquilo que o cristão chamaria de soberba. E para um grego que não tem essa noção de soberba, tem a noção de íbris. Íbris é a vaidade absoluta. É achar-se... O que é íbris? É o sujeito imaginar-se mais poderoso do que o limite humano. É isso que ele está dizendo aqui. Será que ser capaz de obter esse conhecimento é, de alguma maneira, um tipo de íbris? Eu queria dizer para vocês que isso é muito importante, viu? Olha, toda vez que eu dou aula sobre, por exemplo, tem um grupo de René Guénon em Paraná, e já fizemos aqui com alguns de vocês, René Guénon. É até preciso não cair no gnosticismo, naquela excessiva autoconfiança no seu poder de encontrar o mundo. E esse é o maior de todos os problemas do intelectual. Não é que você consegue descobrir coisas sobre os primeiros princípios, e ao mesmo tempo não se achar um sujeito autodivinizado. A maioria dos intelectuais falha nisso. É perigoso. Esse negócio é perigosíssimo. E está aqui Aristóteles dizendo isso para nós há 2.350 anos, que é para cuidar. Será que nós não estamos movendo aqui uma série livre? Então, vamos ver o que ele nos dirá. Mas que é impossível que a dignidade seja filmada. Na realidade do mundo, o poder, o poder, o poder, o poder em muitas mentiras. Nem tão pouco que nenhum discurso, qualquer outra forma que o conhecimento seja mais perigosa do que essa. O poder, o que é o mais definido, é o mais preciso. Só existem duas maneiras na qual o cliente é pode ser vivido. A gente fica com a segunda, porque a primeira, de fato, é inacessível. Deus sabe coisas que os seres humanos jamais saberão. Qual é a causa que é a divindade? É a causa eficiente. Eficiente, lembra? Formal, não é isso? Material, eficiente e final. Nós temos que decorar isso, viu pessoal? Vocês vão aos poucos decorando. Nunca mais esquece na vida. Então, as causas istotéricas são a formal, o que é, o material do que é feito, eficiente quem fez e final para que feito. Tudo que você possa imaginar está direcionado, está delimitado por essas quatro causas. Então, ele está dizendo aqui que a divindade é o quê? Que tipo de causa é? É uma causa eficiente. E a divindade é aquela que produziu aquilo que existe. É a primeira vez na história, nesse livro aqui, que aparece uma menção à natureza teológica do conhecimento. O primeiro momento da história, nesse livro aqui, em que o autor está dizendo que há a possibilidade da causa eficiente de uma auditoria ser Deus. Veja, Aristóteles não tem que ter uma teologia propriamente dita. É aquela história, né? Se você for contar quantas vezes aparece a palavra a Deus nobre. São pouquíssimas. No entanto, todo o tempo ele está criando conclusões que só se resolvem se você colocar Deus a jogar. Porque, para transformar Platão em cristão, demora 15 segundos. Aristóteles não, porque Aristóteles está lidando com a natureza concreta. Mas esse é um caso, tipicamente, em que ele está dizendo que, no final das contas, a causa eficiente maior de todas é Deus. Deus é o que quis fazer. Embora ele não entre muito no mérito que seja Deus. Ele, no entanto, tem um conjunto de suposições que junta as todas a um Deus. Quer dizer, há um Deus escondido atrás da Aristóteles com o qual ele lida apenas como, digamos, consequência lógica e não como objeto de análise propriamente dita. Que é o caso aqui. E essa é a frase mais famosa do livro. Essa frase é a frase que, de modo geral, simboliza o livro. Quer dizer, ainda que todas as demais têm, como engraxar sapatos, olhenhar vacas, produzir cerveja, curar apendicípio. Embora ela seja mais necessária do que a metafísica, essa ciência é metafísica. Nenhuma é melhor do que ela. Essa é a frase central dessa obra. É a partir dessa frase que está justificada a existência desse estudo. E todas as outras são mais úteis. Dar banho em cachorro, entendeu? Pendurar fios de eletricidade nos costes, abastecer o carro sem causar um incêndio, fabricar livros. Embora todas as outras coisas, plantar batatas, sejam muito mais úteis do que a metafísica, nenhuma é superior a ela. Porque ela é o conhecimento de cachigo que é o possibilitador dessas outras coisas de existir. Se estão entendendo do ponto de vista do adiflado, está claro isso para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Estão acompanhando o raciocínio do autor? Então, continuamos. A aquisição desse conhecimento, a gente tem que ser assistido e educar em alguma coisa, que é o contrário da perspectiva na qual iniciamos as investigações. Então, nos comentários, como nós temos, maravilhamos que elas forem ser em condição, por exemplo, relativamente às maionetes, do outro artístico, muito muitas vezes. Inclusive, a sensibilidade da diagonal do quadrado. É, aqui faltou, os outros dois fizeram, faltou com relação ao lado. Quer dizer, a relação entre a diagonal e o lado enquadrado não é nenhuma relação, é uma relação traccional, traccionada. Então, ela não é assim, metade, nem o dobro, nem... É uma relação, portanto, ao lado. O lado não cabe dentro da diagonal, nem o contrário. Então, aqui faltou o tradutor ter explicado isso. Quer dizer, está tudo no mundo muito estranho. Por que será que aquela marionete mexe sozinha? Então, em princípio, uma criança pode não entender que tem alguém lá atrás mexendo aqui. Ou os solstícios, porque os solstícios acontecem. Ou porque é que, em um quadrado, a diagonal não é um múltiplo do lado. Então, isso que se chama de incomensurabilidade. Então, é isso que faz o início de todo o processo filosófico. É o espanto perante as pessoas. A filosofia nasce do espanto. Todo conhecimento científico nasce do espanto. Para as histórias nessa época, não tem diferença entre filosofia e ciência. Vocês entendem que não tem diferença? Que, na verdade, na verdade, rigorosamente falando, a ciência é apenas um tapete da filosofia. Apenas uma seção da filosofia. Mas, para Aristóteles, a filosofia é mais ou menos tudo. É mais ou menos isso. E tem um pedaço da filosofia que lida com os princípios primeiros. E há outros pedaços que lidam com a compreensão do mundo físico. Nunca esquecer também, pessoal, cuidado com isso, que física para Aristóteles, ou para qualquer grego, físico, física significa natureza. Então, físico é aquilo ligado à natureza. O que é natureza? É tudo aquilo que se transforma de alguma maneira. Então, física não é, no sentido moderno, de ser apenas aquela ideia da física moderna. Não é isso. A física para Aristóteles é tudo. Física, química, biologia, etc, 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 etc. Continuando. O que parece maravilhoso, a todos que ainda não perceberam, a causa de uma coisa não poder ser usada, nem mesmo através da unidade mínima. A unidade mínima é aquela, digamos assim, aquele múltiplo denominador comum. É, quer dizer, aqui também, não haveria nada que mais admiraria o geômetro. Se um geômetro descobrisse que a diagonal do quadrado é igual ao lado, isso seria uma coisa muito adivinável, porque seria uma coisa estranhíssima. Não é isso, tá? Quer dizer, o tradutor inglês fala em surprise. Nada iria surprise, não é? Então, não é maravilhado, tá? Essa tradução maravilhada está errada. Não é isso? Vocês não conseguem fechar os olhos imaginários terminando a aula assim? Bom, então chegamos aqui e nós indicamos, por dedução, a natureza que nós estamos estudando. Então, agora, vamos começar a estudar esse negócio a partir de agora. Porque ele fez todo um raciocínio que levou à compreensão de o que é, afinal de contas, esse negócio de primeiro princípio. Causas primeiras. Ele explicou o que é a causa, explicou o que é a primeira, e agora ele vai começar a dar aula de verdade. Porque não adianta fazer correndo e ninguém entender nada. Então, a expressão que eu tenho, olhando assim as televisões dos rostos de vocês, é que vocês estão entendendo o suficientemente. Alguém gostaria de expressar, assim, o seu estado de incapacidade de acompanhar? Alguém não está entendendo? Porque, veja, não é difícil entender. Só que nós temos que seguir o raciocínio do olho histórico. De vez em quando a tradução nos atrapalha um pouquinho, eu tenho tentado aqui fazer alternativas, para ver se vocês desviam dessas pedras que estão aí na frente, no caminho. Podemos continuar nesse ritmo? Vamos lá, então? Muito obrigado, Mano. Quem é que gostaria de ler agora, a terceira pessoa? Quem é que gostaria de fazer a terceira leitura? Item 2. Perguntar. Ok, vamos lá. Mas está claro que precisamos obter conhecimento das causas primeiras, porque é quando pensamos compreender sua causa primeira e reivindicamos conhecer cada coisa particular. Olha só que importante isso. É só quando você compreende a causa primeira, ou seja, a causa da causa da causa, que você entende que alguma coisa é desse jeito, não é? Não é isso? Ora, há quatro tipos conhecidos de causa. Vocês já sabem quais são, não é? De cabeça. Formal, material, eficiente e final. São os quatro tipos de causa que existem. Destes, afirmamos que um deles é a essência ou natureza essencial da coisa, uma vez que o porquê de uma coisa é, em última instância, reduzível à sua forma e o porquê, em última instância, é uma causa evitível. Essa causa qual é? Aquilo que a coisa é? Não. Não, o que ela é é a sua causa formal. Formal é o que a coisa é, tá? Que é eidos em grego. Eidos é forma. O que uma coisa é é aquilo. Então, é aquilo pela qual você a chama. Então, você chama a xícara de xícara e você não chama assim. Quer me passar esse receptáculo côncavo no qual eu pôrei chá? Não, você nunca fala assim, né? Então, quando você pegou aquele pedaço de barro e transformou numa xícara, ele deixou de ser um pedaço de barro de alguma maneira. Ele mudou de natureza. É por isso que é a forma que domina a matéria. A forma é que escraviza a matéria. A matéria é escravizada na forma. Que é o conceito de ato e potência aristotélico. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Que é o conceito de Purusha e Plakriti. Que é o conceito do hindu. Que é o conceito de forma e matéria. Também aristotélico. Que é o conceito de ativo e passivo. Quer dizer, a vida é passiva. E a xícara é ativa. A forma da xícara é a xícara. Quer dizer, ela subordina aquela matéria-prima a tal ponto que você nunca mais... É até possível que você não saiba nem mais o que aquela coisa tem. Porque, de acordo com o tipo de pintura, se você não a pega na mão, você não sabe se é de plástico, se é de acril, se é de paquilite, enfim, etc. Pode ser os opostos. Então, a forma é aquilo que estabelece como as coisas são. Nós somos a nossa forma. A forma humana é esse jeito que nós temos. Só que cuidado. Modernamente, a forma está sempre... A palavra moderna para a forma, grega, é a morte. Morte é a forma que nós usamos no dia. Mas, para o tempo da história, para a história da situação, não é a morte, é eidos. A palavra grega equivalente à forma. Então, não é só a nossa aparência física. Por exemplo, qual é a forma humana? É um conjunto de coisas. A psicologia humana, a aparência física humana, os processos fisiológicos humanos, o modo como os humanos se deslocam. Tudo isso é a forma humana. Compreendendo que é mais do que apenas a aparência, é tudo isso ao mesmo tempo para um grega forma. E a palavra grega não é morte, como nós achamos que é hoje, mas é a palavra eidos. É a palavra grega para a forma que Aristóteles está usando aqui no documento. Um último é a matéria ou substrato. O terceiro tipo de causa é o princípio do movimento. Bom, a matéria ou substrato é a causa o quê? Material. O outro terceiro tipo de causa é o princípio do movimento. Ora, vamos tentar aqui entender mais fácil. O princípio do movimento, quer dizer, o que é que fez com que aquilo se move, quer dizer, o que gerou aquilo. Qual foi o desejo de ser aquilo existir? Chama-se causa eficiente. Eficiente é a causa que move no motor. Essa é a causa eficiente, aquela que faz a coisa existir. Então, por que a argila virou xícara? Porque um sujeito chamado modelista, modelador, decidiu fazer isso. Por isso que ele disse um parágrafo antes que é estar no âmbito da divindade a causa eficiente maior de todas. Quer dizer, Deus decidiu fazer o mundo. E é isso que ele está dizendo aqui. E o quarto é a causa que se opõe a isso, nomeadamente a finalidade e o bem. Visto ser isso o fim de todo o processo gerador de Rodrigues. Aqui tem uma coisa aparentemente sem explicação. Por que a causa que se opõe a isso, ao movimento? Porque, se você for pensar bem, a única interpretação para esse comentário enigmático é que eu tenho o sujeito que lhe resolve fazer, já a ação de fazer, que é a causa eficiente, que é uma causa externa ao objeto produzido. Aí eu tenho a causa formal e a causa material, que são intrínsecas ao próprio objeto. e a causa telos, que é a finalidade, que é estar ligada de novo ao eficiente. Quer dizer, se opõe, porque, digamos assim, no meio estariam as causas intrínsecas e nas duas pontas estaria de um lado a causa eficiente e na outra a ponta a causa final. Por isso é que ele está falando aqui em oposição. É uma oposição meramente formal, não é uma oposição de verdade, mas é uma oposição nas pontas. É como se houvesse no centro o objeto, que é material e formal, e nas pontas houvesse de um lado a existente e do outro lado a finalística. A causa final, o telos. Nós já sabíamos isso, porque vocês têm aí o esquema aristotélico número 9, que conta para nós disso. Isso foi por nós investigado suficientemente e não são obras sobre a natureza. Ou seja, a natureza, para grego, é Físis. Físis é a mesma coisa que a natureza. A palavra que é traduzida por natureza em português é Físis. Então a física das históricas é o quê? É o estudo de como é a natureza. É um estudo também teorético, como é o metafísico. Só que estudar a natureza é inferior em termos de importância do que estudar o metafísico. Por quê? Porque o que caracteriza a natureza, fundamentalmente, é que ela muda. Ela é móvel. Ela está sujeita àquilo que os blocos chamam de medir. A natureza está sujeita ao medir. Porque tudo é cíclico na natureza. Tudo nasce de imóvel. Isso vale para automóvel. Vale para pessoas. Vale para impérios. Isso vale para planetas. Vale para sóis. Vale para o mundo todo. Então, por causa disso, é que os hindus têm a teoria dos cíclicos cósmicos. Os cíclicos mavantaras, que são cíclicos em que a humanidade funciona. Cada humanidade tem um cíclico depois de outra para outra e assim por diante. Então, tudo que está na natureza é naturalmente móvel, necessariamente móvel. Portanto, se é móvel, ele é, de alguma maneira, imprevisível. E sendo imprevisível, não pode ser afirmado com peritoriedade. Portanto, para Aristóteles, apenas as afirmações metafísicas são indiscutíveis. Por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Isso é absolutamente certo e é certo para Deus também. Porque 2 mais 2 igual a 4 é uma conclusão aritmética. E a aritmética não faz parte da natureza. Entenderam? A aritmética não faz parte da natureza. Ela está acima da natureza. E Deus também não muda. Porque Deus não faz parte da natureza. Deus criou a natureza e Deus não poderia servir parte dela. Porque se fosse assim, Deus seria acíclico como são as outras coisas. E Deus não pode ser cíclico. Porque a ciclotimia de alguma coisa implica que ela se transforme e se degenere. Por isso que um dos livros mais importantes da Aristóteles chama-se A Cidade da Geração e da Corrupção. Que é uma explicação desse movimento intrínseco à natureza das coisas nascerem e morrerem. Esse movimento de geração e corrupção não se aplica a Deus. Porque Deus não pode ser corrompido de modo nenhum. Portanto, Deus não faz parte da natureza. Deus não pode ser estudado cientificamente. Então, o que é garantido nesse mundo? Tudo aquilo que são as afirmações. O conhecimento sobre as coisas que não mudam é um conhecimento muito maior do que as coisas que mudam. E quais são as coisas que não mudam? São aquelas coisas que não estão na natureza. Portanto, toda a hipótese aí de nova era, essa conversinha seada de que Deus é energia, não sei o quê. Tudo isso é absurdidade lógica. Porque Deus não pode ser a hipótese da natureza. Porque a natureza muda e a natureza é composta de coisas finitas. E, logicamente, um todo infinito, que é o todo divino, não pode ser a somatória de coisas finitas. Para você formar coisas finitas, não dá para fazer uma coisa infinita com essa forma. Deus não está na natureza. Deus não está no tempo. Deus não está no espaço. Deus é ilus puro. É a forma pura. Deus não tem causa material. Aliás, Deus não tem causa nenhuma, porque, afinal de contas, Ele é o motor inicial. É o primeiro princípio. Ele é o motor inicial de acordo com a história. Já que Ele está usando, para falar em causa existente, a ideia de motor. Então, foi Ele quem criou o mundo. Ele é o motor do mundo. Mas Ele próprio não tem motor. Ele é o motor inicial. Isso que a listosa estadunidense vão fazer, lidar com o conceito de causa, só serve para assuntos da natureza. É claro isso para vocês, pessoal? Claro, não é? Claro isso, não é? Muito bem. E, já tanto, recorramos à evidência daqueles que, antes de nós, empreenderam a investigação da realidade e filosofaram acerca da verdade. Pois, claramente, também eles reconhecem certos princípios de causa, de modo que representará alguma ajuda para a nossa presente investigação estudarmos este ensinamento. Na medida em que, ou descobriremos algum tipo de causa, ou ficaremos mais convictos quanto aos que acabamos de escrever. E aqui, então, Aristóteles nos faz mais uma demonstração do seu método de trabalho que se chama Levantar o status questionis. Status questionis. O estado da questão. Aristóteles faz isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Antes de começar a discutir um assunto, ele fala assim, bom, antes de mim já falavam desse assunto. Quando, deutrano, cicrano, etc, etc. Disseram isso, aquilo, aquilo outro, etc, 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 etc. Até o pouco a tudo aqui. Porque Aristóteles precisa perseguir e encontrar um patamar mínimo a partir do qual é possível começar a pensar e daí para frente. Porque ele não está ali o tempo todo reinventando tudo. Então, em filosofia, existe esse problema. Quer dizer, você tem patamares mínimos já atendidos, dos quais ninguém tem o direito de regredir. Então, você tem que começar onde o pessoal parou. Aí começa a ir para frente. Mas não é para começar do zero toda vez. Isso é trabalho de louco, de maluco. E é, portanto, fundamental esse método que Aristóteles inventou. Estabelecer o status questionis. Quer dizer, até onde o pessoal foi até agora. Ele vai fazer agora um estudo dos pré-socráticos. Eu preciso explicar o que é isso antes da gente ver. Porque Aristóteles foi inaugurado oficialmente com Sócrates. Sócrates é um sujeito que morre em 399 a.C. Isso significa que ele nasceu lá por 470, 470 alguma coisa. Ele morreu por 70 e poucos anos antes de Cristo. Entre o nascimento de Sócrates. Imagina que ele fosse um adulto já em Ação. Lá por 430, mais ou menos, 440 a.C. Entre essa época em que Sócrates começa a trabalhar. E Sócrates não deixou escritos. Nós só sabemos de Sócrates pelos seus comentaristas, sobretudo por Platão, que é o maior de todos eles. E no ano 600 a.C., há um período da filosofia grega chamada período dos naturalistas ou dos pré-socráticos. Ou seja, aqueles que vieram antes de Sócrates. E esses pré-socráticos é o que ele vai agora nos apresentar aqui, falando em sua mão todos e perguntando para cada um como é que eles achavam que causa zero. Não é isso? E os pré-socráticos são chamados de naturalistas porque essencialmente eram os quilólogos que se perguntavam assim. De que é feito o mundo? Portanto, de que é feito a natureza? O mais antigo deles, embora se saia muito pouco sobre ele, é Tales de Mileto, que esteve aí no mundo por volta do ano 600 a.C. Então, de 600 a.C. até 440, por aí, que é quando Sócrates finalmente, então, produz uma, digamos, a metodologia da filosofia. Então, houve aí essa existência desses filósofos que são chamados de pré-socráticos, mas que têm todos uma coisa em comum. Todos eles se perguntam, afinal de contas, do que é feito o mundo. E ele vai agora chamar esse pessoal aqui para perguntar, indagar como é que essa gente via o problema que ele está tentando desenvolver aqui, que é o problema da causa. Ele está querendo descobrir qual é a causa, né? As pessoas são maiores, né? Então, ele vai agora tentar debater isso aqui com os seus antepassados. É claro, né, pessoal? Desculpe, claro, né? Por favor. A maioria dos primeiros homólogos conseguiu apenas princípios materiais para todas as coisas. Aquilo de que todas as coisas consistem, de que procedem primordialmente, e para o que, por ocasião em sua destruição, são dissolvidas em última instância, permanecendo a essência, ainda que modificada por suas aflições. Isso, dizem, é um elemento difícil das coisas existentes. É que tudo se reduz a uma coisa só, e essa coisa é sujeita a afecções, é sujeita a modificações. E que tudo é feito disso, e as coisas se dissolvem, e se organizam em torno dessa única coisa central. Era essa a principal conclusão dos pré-socráticos sobre a causa. Mas sempre o quê? Causa material. Sempre do que a coisa é feita, causa material. Não é isso, né? Do que a coisa é feita, causa material. Nós somos feitos de átomos, por exemplo. A ideia do Demócrito de que tudo se reduz a átomos é uma ideia pré-socrática. Demócrito é um pré-socrático. E que acha que a natureza se resume a átomos. Aristóteles, obviamente, que não vai concordar com isso, e vai lhe fazer uma certa crítica. Mas, antes disso, ele vai apresentar o que tem assado essa tudo. Tá? Então vamos ver. Continuando. Daí afetitam que nada é gerado ou destruído, uma vez que essa entidade de uma área consagrada o suficiente. Deste modo, não dizemos que Sócrates é gerado, em vida mais ontológico do que biológico, venha a ser, faça e existir. Absolutamente ao tornar-se belo ou instruído. Nem que é destruído ao perder essas qualidades, porque os pré-socráticos, o próprio Sócrates, pertinho. Na mesma maneira, nada mais é gerado ou destruído, visto que há alguma entidade, ou mais de uma, que se conserva sempre, e de qual todas as demais coisas foram geradas. Isso é a opinião do pré-socrático. Ele vai criticar isso, tá? Nem todos concordam, entretanto, quanto ao nome e caráter desses princípios. Entre eles, entre os pré-socráticos, há muita diferença. O Silvani Halle, desculpe, para quem quiser uma dica, é o maior estudioso. O Silvani Halle é o autor da outra tradução. É o maior estudioso de pré-socráticos que tem. Se alguém quiser entender o que é o pré-socrático, tem uma coleção maravilhosa do Silvani Halle, uma história da filosofia antiga, que vai até o Império Romano, mais ou menos, que é a melhor obra do gênero. O problema é que também é da Loyola, e também o Pedro não é muito católico, apesar de ser uma editora católica. Mas é um livro fundamental para quem está interessado nisso. Tales, Tales Miller, fundador dessa escola de filosofia, conhecida como Escola Jórica, afirma que esse princípio permanente é a Água, a nação pela qual ele igualmente propôs que a terra flutua na Água. A essência do Brasil de Tales é a seguinte, que é essa matéria que tudo é feita à Água. Entendeu? Quer dizer, é uma tentativa que Tales faz de designar a causa material do mundo. Ele acha que é a Água. Mas não é um único que pensa isso, é um único que pensa assim e é um único que pensa diferente. É presumível que tenha chegado a essa hipótese a partir da observação de que o nutriente de tudo é úmido, e que o próprio calor é gerado da umidade, sua existência dependendo dela, e aquilo de que uma coisa gerada é sempre do primeiro princípio. Está tentando explicar porque o Tales acha isso. É Aristóteles fazendo isso, trezentos anos depois do Tales. Agora, veja, é muito provável que Aristóteles tivesse muito mais material, porque os pré-socráticos só têm fragmentos, não têm líquidos de pré-socráticos. Então, nós ficamos com os fragmentos só, e nós o entendemos muito mal. Há uma certa importância com eles, conforme eu concordo. Eu gosto muito dos pré-socráticos. Agora, o Aristóteles deveria ter informação sobre os pré-socráticos muito maior do que nós temos hoje. É muito maior. Então, agora ele faz a primeira explicação. Será que deve ser por isso que esse tempo aqui é a água? A causa material de tudo, né? Vamos ver como é que ele continua. Alguns pensam que os homens de tempos muito antigos, muito anteriores à presente era, os quais pela primeira vez especularam a respeito dos deuses, também sustentavam essa mesma opinião sobre o princípio primordial, uma vez que representavam o oceano e terra. A mitologia primitiva e pré-olímpica, o oceano, personificação divina da água, filho de urano, personificação divina do céu, e gás, personificação divina da terra, é o deus do mar. É, está errado. Não é o deus do mar. O oceano é o deus das águas. Porque o mar, o deus do mar é oposido. O oposidor, o pai da Ariel. Aqui precisa de referências mais modernas. Aqui precisa de referências mais concretas. Mas o oceano não é o deus do mar. O oceano é o deus das águas. Porque o oceano, suponha-se que o mar, que a água ou a terra fosse toda rodeada por um grande rio. E esse grande rio é o oceano. Então está errado, não é deus do mar, não. Das águas em geral. Portanto, todas as ninfas, mesmo aquelas que nasceram das fontes e do diásco, são todas filhas do oceano, e não nasceram no mar. Então, essa informação está rigorosamente errada. Então, o oceano é o deus das águas. E ele é inventado, é preciso que vocês lembrem, e quem fez a teogonia vai lembrar, o oceano é um dos titãs. Mas é o único titã que não se rebela contra o pai. O titã fica inimigo de Crono. Ele é irmão de Crono, mas ele não ajudou Crono a castrar Urano. Depois, ele ajuda Deus a derrubar Crono, que é irmão dele. Então, ajuda um irmão chamado deus, um sobrinho, né? Um sobrinho chamado deus, a derrotar um dos seus irmãos, que é Crono, quer dizer, tomava o poder. E o oceano, então, quando Urano é castrado por Cronos, as águas, o pênis de Urano cai dentro da água, cai dentro do mar, e daí nasce Afrodite. Afrodite, que depois terá um filho chamado Eros. Cuidado também, existe um Eros, que nasce antes da Afrodite, que não é filho dela, tem dois Eros. Tem que tomar cuidado para não fazer confusão aqui. Então, há dentro da ideia da teoria, uma ideia que é do mar que vem todas as coisas, porque a Afrodite é a deusa do amor sexual. Então, é a partir dessa contaminação do oceano, com as gotas de sangue, ou com o próprio pênis de Urano, ou seja, o pênis que permite a ação, que é da divindade espiritual, que é Urano, que contamina a base terrestre maior que a água. E daí nascem todas as outras coisas. É a maior fonte de evolução. É por isso que ele está dizendo aqui. que quando você interpreta o Melo, por exemplo, Exílto, estou falando de Exílto. Então, parece mesmo que a água é de oliver em todas as coisas. Por isso que ele acha que Carlos está julgando que a água seja a única causa material. O César é de esposa do oceano como sendo os pais da reação, e o juramento dos deuses como sendo pela água ao que eles próprios chamam de refígio. Olha, aquilo que é o mais antigo é o mais reverenciado, e o que é mais reverenciado é aquilo pelo que juramos. É possível que se julgue duvidoso se essa opinião relativa ao princípio primordial é realmente antiga e reverenciada pelo tempo. Entretanto, declara-se que foi essa opinião detalhes a respeito da causa severa. Nada digo quanto a ícone, pois ninguém se estaria incluído nesse grupo, considerando-se a insignificante de sua inteligência. Aqui é o seguinte, quer dizer, eu fui procurar nos outros dois, e os outros dois estão falando de inconsistência de seu pensamento. Então, aqui o Edson Bini resolveu ajudar o Aristóteles a abacalhar o outro. E a razão pela qual esse ícone parece ser algo de chacoate é que ele era ateu, no sentido pior de todos, porque um grego não podia ser ateu. O grego tinha que reverenciar os deuses da cidade. Se a sua cidade é Atenas, então a sua deusa é a fala da Atenas, que é a Minerva, não fala o Romano. Se o seu deus, a sua cidade é Álvaro, então é assim por diante. Então, se você está em terra, você tem que reverenciar Atenas, porque é a deusa da cidade e assim por diante. Então, aqui é uma certa insignificante, que o tradutor aqui ajudou a extrapolar, não é isso? A Maximinis de Mileto floresceu em Português de 45 anos de Cristo, e Diógenes de Apolônia, que logo foi preso florescendo na segunda metade dos séculos de 45 anos de Cristo, sustentável por área anterior à água, e é, de todos os corpos simples, o mais primordial. Esse Diógenes não é aquele bobalhão que veio depois de Aristóteles, tá? Só lembrando, tá? Esse é outro Diógenes. Já não é o fundador da filosofia cínica. Esse Diógenes é um outro filósofo anterior. Então, esses aí acham que as coisas são feitas de ar, e não de água, né? Porque o ar vem antes da água. E, quase de mesmo aponto, o filósofo de Pitagórico, aproximadamente, contemporâneo de Iraque, e Iraque de Héctor, que floresceu no início do século V antes de Cristo, sustentam isso relativamente ao fogo. É o fogo que é a essência de todas as coisas. Repare que, quando terminar essa conversa aqui, terão sido estabelecidos os quatro elementos de que as coisas todas são feitas, que não é para servir de base para curso de geologia, entendeu? Mas, sob o ponto de vista simbólico, é absolutamente certo as coisas serem divididas dos quatro elementos. Água, fogo, terra e ar. Essas quatro coisas têm um valor simbólico e absolutamente verdadeiro, simbolicamente falando. Agora, não sirvam para a pesquisa científica. E, em Pédoclis de Ácaras, floresceu em torno de 450 a.C., acrescentando à Terra como quarto princípio aos já mencionados, como a todos os quatro. Esses, dizem, conservam-se sempre e somente estão substituídos ao deduir pela agregação ou desagregação ao se unirem numa unidade ou delas se separarem. É, então, o que esse impédio dizia é que os quatro elementos são permanentes e eles se juntam, se separam conforme a coisa que eles formam, em proporções variáveis. Então, esses filósofos presocráticos aqui, de acordo com a história, todos tentaram estabelecer a causa material, achando que as coisas, todas as causas, quatro causas, resumiam-se a causa material e cada um apostou em um dos elementos. Esse é o estudo do estado da questão. Estatus prescione que é a história principais para poder continuar no seu próprio raciocínio. Está vendo? Isso aqui é rigor científico absoluto. É assim que se faz até hoje em matéria de qualquer trabalho científico. Uma universidade faz assim. Diria-se assim, né? Quer dizer, quando um estudante vai fazer um estudo qualquer, ele tem que primeiro estudar tudo o que se disse antes. É por isso que tem que ler uma bibliografia de referência. Senão fica uma coisa meio de maluca assim, tá? É isso? Sobretudo num curso, digamos, lá no Espírito Centro, como mestrado e doutorado. É isso. Tá. Continuando. A Anaxágoras de Icausomenas, não são geradas nem destruídas. Nós conservam-se eternamente. É. Esse acha que os primeiros princípios só existem no âmbito de cada indivíduo específico. Portanto, como as coisas podem ser infinitas, podem ser primeiros princípios infinitos que há, que é só quando se junta que tem o primeiro princípio. Só quando gera um ser individual que é assim. Com base nesses dados, poder-se iria supor que a única causa é a do tipo classificado como material. Mas na medida que os homens prosseguiram por esse caminho, as próprias circunstâncias do caso os conduziram adiante e os impediram de avançar em suas buscas. Então, agora ele vai dizer que não dá para se raciocinar como eles estão raciocinando. E vai aumentar agora o raciocínio. Não é, certamente, o próprio substrato que produz sua própria mudança. Quer dizer, não é a própria matéria que produz sua própria mudança. Como aquelas massinhas da televisão. Não é o clássico que resolveu falar assim, opa, vou virar um copo. E o clássico virou o copo. Nada se produz sozinho. Quer dizer, está dizendo assim, por que não dá para você tentar resumir a conversa as causas materiais? Porque as causas materiais que transformam-se em alguma coisa por obra da decisão de alguém. Então, ele está dizendo aqui que o barro não vira a cícara sozinho. Então, é preciso que haja uma causa eficiente também. Por isso que ele acha que todos os anteriores estão errados. E que ele está agora descobrindo o que é certo. Quero dizer, por exemplo, que nem a madeira nem o bronze são responsáveis pela transformação de si mesmos. A madeira não fabrica um leite, nem o bronze uma estátua, mas é alguma coisa a mais, que é a causa da transformação. Ora, investigar isso significa investigar o outro princípio de causa, o princípio do movimento, como deveríamos dizer. Quer dizer, o que é que gerou aquilo? Como é o nome dessa causa? Causa? Eficiente. Então, está dizendo que é impossível. Seja qual for o modo como os quatro elementos se transformam, não é isso? Seja qual for o jeito, tanto faz. Tem de haver alguma causa que faz isso acontecer. E que seria incrível se as coisas se transformassem sozinhas. Mas não é assim. Então, ele está vendo já um defeito na filosofia antiga, para ele, de não se considerar a causa eficiente. E é isso que ele vai agora defender. Os que foram efetivamente os primeiros a empreender essa investigação e que sustentaram que o substrato é uma coisa, não experimentaram apreensões com seu objeto de estudo. É. Então, aqui, essa tradução é estranha. Então, eu recito aqui, olhando para as outras fontes, que o substrato é tudo. Não é que é uma coisa, que o substrato é tudo. Aqueles que, em primeiro lugar, resolveram achar que o substrato, que é a matéria, é tudo, não experimentaram apreensões. Quer dizer, não perceberam as aporias. É isso que significa experimentar apreensões. Não perceberam que havia alguma coisa profundamente contraditória, que é você imaginar que as coisas podem ser feitas por intermédio de um deus ex-máxima. Quer dizer, que os feijões viram feijoada por uma iniciativa própria. Não é isso? O que você põe lá em cima da mesa aqueles ingredientes todos, é quando você fala assim... Pá, gênio e gênio, né? Gênio e gênio vêm e transformam aquilo em uma feijoada. É, mas sempre tem essa possibilidade de alguém propor isso mais tarde. Quer dizer, o que ele está dizendo é que os primeiros que estudaram esse assunto não entenderam, não se deram conta de que havia alguma coisa contraditória nessa redução de todas as causas à causa material exclusivamente. Ele não destrói a teoria do Big Bang porque a teologia de Aristóteles funcionaria, nesse caso, mais ou menos assim. É assim, olha, é do interesse... o motor inicial criou o mundo. Agora, como criou? Bom, aí tanto faz. Aí é preciso que os cientistas investissem. É o mesmo problema da diferença que há entre os evolucionistas e os criacionistas. Porque essa pretensa à oposição de um com o outro é uma oposição criada pelos revolucionistas. E toda vez que alguém propõe até os evolucionistas provas da sua teoria, eles xingam a pessoa que está perguntando isso de criacionista, como se fosse alguém monstruosamente mau. Mas veja, se o ponto de vista de alguém que tem uma perspectiva cristã da vida, não há nenhum conflito com nada. Porque o sujeito que acredita em Deus, ele conclui assim, Deus criou o mundo. Ponto, a gente não tem pra ele que está tudo resolvido. Agora, como? Pode ser que tenha criado rapidamente, pode ser que tenha criado devagar, pode ser criado por evolução, pode ter sido criado de alguma outra maneira, por geração espontânea. Santa Agostinha acha, por exemplo, que o mundo foi criado do nada. Porque só tem três maneiras de criar alguma coisa. Ou você cria por transformação, e essa criação por transformação implica que sempre existe alguma coisa antes que você transformou, portanto, você só remete o problema para trás. E o mundo não pode ter um para trás para sempre, tem que ter uma hora que ele para. Ou você cria por geração, que é como as pessoas fazem aqui, que os filhos são, digamos, transferentes dos pais para outra pessoa, ou você cria do nada, ex migro, migro, em latim. É isso que Santo Agostinho acha que Deus fez do mundo assim. Agora, no fundo, essa é uma questão secundária frente à conclusão preliminar de que Deus fez do mundo. Então, se você concorda com isso, quer dizer, se você é cristão tem que concordar que Deus fez do mundo. Está lá no Gênesis escrito isso. Bom, se isso é verdade, então resta um problema científico para resolver, que é como. o Big Bang é uma outra. Todas são possíveis. Agora, se você propõe que a sua conclusão seja científica, então, eu sei cientificamente que uma pequena ameba, não sei aonde, um pequeno protozoário, sei lá, enfim, uma mitocôndria, depois de não sei quantos bilhões, virou a gente aqui. E se isso, eu estou afirmando isso, o que faz um evolucionista, ele precisa apresentar as provas. Porque é isso que São Tomás faria com um aluno dele que propusesse isso. Ah, é? Tudo bem, então prova. Pois as provas aqui não existem. E o próprio Darwin sabia disso. Até que ficou trinta anos com medo de falar no assunto, até que um ser chamado Thomas Sutclay, que é avô do Aldous Sutclay, resolveu citar o negócio para o mundo, que o próprio Darwin tinha inúmeras problemas em aceitar a própria hipótese que ele mesmo formulou. Mas é uma coisa normal e honesta em cientista, você ter calma com isso. Então, o que Aristóteles diria é o seguinte, o motor pioneiro é o motor que produz o mundo. Agora, exatamente como ele faz isso, é uma questão de investigação. E a teoria do Big Mac é uma das possibilidades. Tem que ser considerada como tal. O que você não pode fazer com as teorias científicas é divinizá-las, como é divinizar, por exemplo, a teoria da evolução. Você não consegue assistir nenhum programa no Discovery Channel que a evolução não seja um pressuposto da explicação que eles dão ali. Mas a teoria da evolução, por outro lado, é uma coisa muito complicada de você aceitar, porque ela é auto-contratitória, porque se tudo evolui, o que se pode dizer, então, da própria teoria da evolução? Daqui a um bilhão de anos, vamos dizer assim, não. Há um bilhão da caixa, um monte de macacos que são do nosso, acreditavam nisso, porque a teoria terá evoluído em um bilhão de anos. Então, ah, mas a teoria da evolução não vai evoluir mais. Então, se ela não evolui, ela é um conhecimento permanente, quer dizer, é um processo permanente da vida. Mas um processo permanente da vida não é contraditório com a ideia de que tudo evolui? O primeiro problema da evolução é que, quando você vai lá voltar às cartas da mesa, é difícil de fechar a canasta lá. E o problema é que os evolucionistas não querem debater o assunto cientificamente e ficam xingando de que acionista todo mundo faz a pergunta. que não é uma maneira muito científica de debater assunto nenhum, não é? Porque, de fato, a teoria da evolução é apenas uma ecótese e não é nada comprovado. Mas aqui ainda estamos falando de uma coisa prática, não é? Porque as nossas distâncias, volumes, volumes são tão pequenos que é que eu posso usar uma metodologia... Por exemplo, em arquitetura, não sei se vocês sabiam, mas a tolerância para uma parede ficar maior ou menor do que o pranjado é cinco centímetros. Imaginem um negócio desse num distante caminhão. Imaginaram uma coisa dessa? Quer dizer, há determinados assuntos que, pela sua natureza, são rudimentários em termos de precisão. Mas a teoria da evolução não é uma aplicação prática. Porque o problema da aplicação prática é que ela fala sempre por si própria. Por exemplo, se alguém tem uma tecnologia para curar a crieira, que seja aí fazer qualquer coisa, misturar a pé com um pinho só e mandar vencer e jogar no pé e curar a crieira. Se alguém faz a crieira assim, com isso já valeu, não interessa nem saber o porquê. Quer dizer, a tecnologia não precisa entender o que funciona, basta funcionar. Mas a ciência não, porque a ciência necessariamente precisa dizer assim, isso funciona por causa disso, 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 disso. A argumentação em defesa da teoria da evolução é que ninguém apresentou. Portanto, ela é, no fundo, uma hipótese mitológica. Ela é uma hipótese, digamos assim, ficcional. Ela pode ter alguma coisa de bom, eu também não sei se é verdade, mas, em princípio, ela não está em contraste, em conflito com nenhuma espécie de conclusão religiosa. Queria que você entendesse isso. Porque, para alguém que está olhando para isso, de um ponto de vista religioso, Deus criou o mundo. Ponto. Agora, como ele veio, é um problema que deriva da primeira conclusão. E essa metodologia de fazer isso, aí tem que, é problema científico mesmo. Mas, o problema todo é que, quando você propõe uma explicação científica, você não tem o direito de recusar as consequências disso. Você é obrigado a comprovar. Não é assim? Você não tem que dizer, não, mas eu estou provando que há dias daquilo e daquilo. Esse é o problema central. Quer dizer, para Aristóteles, há, portanto, dois níveis de conhecimento muito claros. E, na metafísica, você percebe o quanto a resposta se é, de alguma maneira, a platona. Porque ele está dizendo o seguinte, que o conhecimento desse mundo físico, que é a física, é um conhecimento imperfeito em relação ao conhecimento do mundo metafísico. E, quando eu faço uma afirmação metafísica, por exemplo, quando eu digo assim, só aquilo que tem potência de existir, pode existir. Essa afirmação é absolutamente retocada. Porque se alguma coisa não existe, é porque não tem a potência de existir. Ora, se alguma coisa, para poder existir, tem que ter antes a potência, isso aplica-se também ao mundo. Quer dizer, o mundo, para poder existir, tinha que ter, em algum lugar, a potência de existir. Mas essa potência não está no mundo propriamente dito. Ela não está no próprio mundo. Está fora do mundo. Portanto, ela tem uma potência metafísica. Pois essa afirmação que eu fiz é absolutamente retocada. Ela é líquida e certa. É aquilo que os direitos chamariam de apodítico. Apodítico que não pode ser quebrado. É absolutamente cristalinamente certa. Pois só há um único nível de conhecimento humano em que é possível conhecimento tal, conhecimento apodítico, que é o conhecimento fora do mundo, o conhecimento metafísico. No mundo, os conhecimentos humanos são aproximativos. Você tem uma certa encoste, começa a trabalhar com ela, e aí, de repente, você descobre que não há geração espontânea. Porque você viu lá o ritmo e tal. Então, você não está mais para perceber que não tem geração espontânea. E o que acontece, fundamentalmente, no mundo da física, é que os cientistas vão mudando ideias de todos. Portanto, é muito perigoso, é perigosíssimo você partir de um conhecimento científico para afirmar alguma coisa referencialmente certa, porque é muito provável que esse negócio não se sustente ao longo do tempo. Fizeram o maior exemplo de toda essa conversa maluca sobre aquecimento global. Eu colecionei aí, ao longo de meses, todas as opiniões, as variações de opinião sobre isso. Então, há cientistas que dizem que não há nenhum aquecimento global. Ao contrário, estamos nas vésperas de um esfriamento global. Porque esse aquecimento global equivale àquele calor que dá antes da tempestade. Há outro grupo de cientistas que acham que há um aquecimento global, mas ele é completamente natural, porque o planeta esfria o tempo todo. Há outros cientistas que acham que o aquecimento global existe e é antropogênico, que é essa turma que faz barulho para ganhar um dinheiro para poder salvar o planeta. E essa turma é de ombro e cientistas que não para de gritar fogo na floresta, fogo na floresta. Quando você olha para esse assunto, então, eu não estou nem discutindo o mérito. Eu estou apenas dizendo que não há nenhuma unanimidade científica em todos os assuntos. Se você não quiser saber quais são os cientistas de cada lado, eu tenho a lista só que diz que é a paciência que ela envia, apenas para você ter referências de nomes que não estão unificados. Portanto, a ideia de que possa haver uma unidade no pensamento científico disso é o indústria. O que há é um grupo muito panfletário, muito ruidoso, que precisa criar uma espécie de antecâmara do fim do mundo para poder continuar arrancando o dinheiro dos governos, das instituições internacionais, etc. Essa é uma série de empresas, de indústria. Compreenderam? Então, consciência, nós temos que ter todos os cuidados do mundo, porque como o conhecimento científico é gerado a partir de um objeto cambiante que está subordinado ao devir, que é a física, que é a natureza, como é que você pode fazer afirmações definitivas sobre isso? Esse é o problema. Portanto, nós temos que compreender que só se obtém... Eu estou dizendo para você o seguinte. É muito mais garantia de permanência num conhecimento gerado por um mito do que numa conclusão de um sujeito nenhum ao prêmio Nobel. Uma conclusão qualquer que seja. No entanto, o clima social é absolutamente contrário a concordar com o mito, porque o clima social que estabeleceu no mundo é um clima de dignização da ciência. Então, basta o sujeito claro, cientista, que as maiores... as dignidades que ele possa viver passam a ser automaticamente consideradas verdadeiras. E esse é o problema central da ciência no mundo moderno. Ela foi dignizada de alguma maneira, porque dentro dessa, digamos, jornada humanista que se empreendeu desde o Renascimento, considera-se qualquer espécie de permanência extra fora da compreensão humana. O que é o positivismo? É todo mundo positivista. A ideia de que só existe aquilo que pode ser investigado experimentalmente. Essa é a ideia do positivismo. E é a primeira vez na história que alguém declara que alguma coisa não existe só porque ele não pode investigar no laboratório. Nunca houve uma coisa dessa, hein? Mas é a primeira vez na história que alguém fez isso. E esse é o problema que a história, já nessa época, está tentando ajudar a entender. Quer dizer, a base da compreensão disso está aqui. Eu não tenho garantia nas afirmações científicas, porque elas são sempre afirmações em torno de coisas que nunca são as mesmas, coisas subordinadas ao vivo. O Rupert Shell Lake, que eu mando vocês lerem o tempo todo, que é um biólogo moderno, o Rupert Shell Lake diz o seguinte, que a natureza não tem leis. Ela tem hábitos. Ou seja, ela flutua em torno de um espectro de possibilidades. É um cientista moderno, um biólogo. E que, portanto, a afirmação científica é sempre uma afirmação precária e cuidadosamente feita. E não se deve colocá-la no âmbito da... Não se deve transformar a ciência em hábitos de legislação, em hábitos de leis que possam gerar fatos consumados. Então, o que o cientista diz não deve ser necessariamente considerado verdade. Apenas como uma possibilidade de verdade. O que o metafísico diz é porque ele produz um raciocínio do qual não se pode ficar mais. Porque ele vida com as coisas que não mudam. É. Esse é o problema central que o Escócio está querendo nos mostrar. Continuamos. Falou. Algum das aqueles, porém, que consideram como uma coisa estranha, por assim dizer, frustrados com a identificação, dizem que essa é uma coisa que, de fato, o mundo físico inteiro é imutável no que toca não apenas a geração ou destruição. Isso constituía uma crença antiga e era geralmente admitida, mais no que toca a toda outra transformação. Esta crença diz é peculiar. Nenhum daqueles que sustentavam o universo a uma unidade atingiram qualquer conceito desse tipo de causa. Talvez com a exceção de Parmênides, que eleve a viver em torno de 400 anos de Cristo, e mesmo ele, na medida que admitem, num certo sentido, não na causa apenas, mas duas. Aqueles, contudo, que reconhecem mais um princípio, por exemplo, quente, frio ou fogo e terra, estão mais bem capacitados para apresentar uma explicação sistemática, porque valem do fogo, como sendo uma natureza cinética, e da água, da terra, etc., como sendo opostos. Aqueles que são unitalistas, que são aqueles que acham que é uma coisa só a causa material, esses têm mais dificuldade de explicar do que aqueles que são pluralistas, são opostos aos monistas, ou unitalistas, que são aqueles que acham que o mundo é feito de terra e fogo. Tem uma poesia do Robert Frost, que é ótima, que chama-se Far Anise, fogo e terra. É uma poesia minúscula, lindíssima. Uma das melhores poesias que já fizeram nos Estados Unidos, que dizem que ninguém sabe se o mundo vai terminar por fogo ou por vênus. São as duas possibilidades de terminar o mundo. Então, o que acontece aqui, o que ele está dizendo, é que aqueles que conseguem aumentar o espectro das possibilidades de explicação, têm mais poder de explicar alguma coisa. Aqueles que são unitalistas, estão sempre prisioneiros do fato que eles não conseguem explicar de onde veio aquilo, nem de onde vai. Porque os unitalistas necessariamente pressupõem que aquela matéria única de que as coisas são feitas é eterna e permanente. É isso que eu comento, tá? Vai ficar mais claro aqui na seguinte. Depois desses pensadores da descoberta das causas, posto que eram insuficientes para explicar a geração do mundo real, houve um novo impulso, como dissemos, da própria verdade para que se investigasse o próximo primeiro princípio. Isso porque, presumidamente, carece de naturalidade que o fogo ou a terra ou qualquer outro desses elementos faça coisas existentes manifestarem excelente beleza. É, o próximo primeiro princípio é o princípio finalista, é a causa final, tá? Quer dizer, depois que, então se é o fogo e a terra que fazem parte de todas as coisas, então como é que eu posso imaginar que o fogo possa ser, se o bem do mundo, o bem do universo, de acordo com a história, o que é uma preposição axiomática, se a finalidade e o bem é a mesma coisa? Então, quando o fogo destrói uma casa, como é que eu posso imaginar que o fogo seja o princípio? Porque, afinal de contas, o fogo destrói e não embeleza nada. Pode ser que embeleze, por exemplo, quando ele cozinha uma peça de cerâmica. Mas ele, às vezes, não embeleza, faz o contrário, ele destrói a peça de cerâmica. Então, pela ideia de um único princípio material, você não consegue explicar para que o mundo existe. Porque tem de ter um telos, tem de ter uma finalidade, que é a causa final. Mas, para ter um telos, tem de ter o quê? Tem de ter uma causa eficiente que eu desejo. Não é isso? O que ele está fazendo é desmontando a hipótese dos pressocráticos, mostrando que ela é sustentável. Você não consegue segurar esse negócio. Porque se a causa material é uma coisa que existe, como é que eu posso explicar a finalidade do mundo por ela? Porque, afinal, dentro da matéria existem as coisas boas, as coisas ruins, as coisas destrutivas e construtivas. E aí, como é que eu explico o mundo? Eu não explico mais. Então, tem de ter uma finalidade, que é a finalidade de fazer uma coisa boa. E isso só se explica como? Pela existência de uma causa existente. É o que ele vai continuar explicando. Ou, de fato, que esses pensadores têm sustentado tal quanto eles vivam. Tampouco era satisfatório atribuir uma matéria que estava em importância e que contem a ideia só. Assim, quando alguém afirmou que há inteligência na natureza, tal como nos animais, e que esta é a causa de toda ordem e arranjo, parecer um homem ajuizado em contraste com as afirmações casuais de seus predecessores. Quer dizer, a ideia de ter uma inteligência deve ser um princípio eficiente. Que, no caso da xícara, é o modelista. Não é isso? Ele tem um princípio inteligente. No caso do universo todo, tem que ter um também. É por isso que o motor primeiro tem que ser isso. Na verdade, ele é um personagem lendário. É uma personagem lendária que tinha capacidade de sair do corpo. É um personagem mitológico, não é uma pessoa que existiu. O mérito de tê-la formulado antes. Esses pensadores, portanto, que sustentavam essa opinião, supuseram, em princípio, nas coisas que é a causa da beleza do bem e o tipo de causa pela qual o movimento é comunicado às coisas. Então, a gente está descobrindo aqui em outros pensadores uma espécie de resquício já de sementes da causa eficiente, da causa final. Mostrando que, fazendo aquilo que ele prometeu, fazendo o status testuante. E vamos terminar esse quarto, então, pessoal. Para quem é que gostaria de ler agora, muito obrigado, hein? Quem é que gostaria de ser o último leitor? Poder-se-ia concluir que a primeira pessoa que abordou essa questão foi Isildo. Isildo é o personagem de Isildo de Aska, poeta ético e vivente de 900 e 800 de Cristo. Ele é, provavelmente, contemporâneo de Homero, embora não saiba muito sobre ele. Na verdade, qualquer outra pessoa que supôs o amor ou o desejo, tá? Conceitos pura e francamente sexuais. Não sei bem, sabe? Porque aqui o problema é o seguinte, tá? Vamos tentar ver isso. Tem um determinado Eros que nasce logo no início da teogonia, que é aquele que solta os braços. Você lembra do solta-braços? Dizia assim na teogonia, nasce Eros... Eros nasce logo no comecinho ali. Antes dos titãs, já nasce Eros. Esse Eros aí é uma espécie de amor que faz o mundo existir. Não é igual ao Eros que é o sujeito do amor sexual. Entendeu? Então, aqui há um pouco de... Aqui há um pouquinho de confusão nesse negócio de francamente sexual, tá? Porque não é o mesmo Eros que está falando aqui, tá? Como o primeiro princípio das coisas, como, por exemplo, Parmênides, uma vez que ele diz quando descreve a criação do universo. Ela... Ela quem é? Ela é... Resume-se que Parmênides é a logia afrodite, a deuda do amor sexual, mãe de Eros, amor. Que é a personificação divina masculina do amor sexual. Mas esse Eros aí não é o Eros lá que nasce antes de que está falando Exílio. Exílio diz... Antes de todas as coisas foi o caos criado. E depois a terra adianta os seios. E o amor, o mais notável entre todos os imortais. Esse amor aí não é... E que é Eros, não é o mesmo Eros tipo de afrodite. Entenderam isso? Lendo a teogonia fica claríssimo isso. Daí diz assim, né? 31 aqui embaixo. A citação de Aristóteles não é rigorosamente exata. Não é bem exata porque ele não fala na verdade o mais notável. Há alguma avaliação. Mas isso acontece muito aqui nesse livro. Porque quantas e quantas vezes a gente nos viu aqui na ética citações de Aristóteles que não combinavam com a versão moderna da Eliega. É como se ele tivesse lá um outro livro que não o que nós temos hoje. Isso também é possível. Porque ele não faria essa citação errada simples ou destruída. Certamente Aristóteles tinha textos mais antigos de fonte diferente do que nós temos hoje. E essa é a razão por que ele vive quando não se torna. Então, sugerindo assim que deve haver no mundo alguma coisa para mover as coisas e agregá-las. Quer dizer, o que ele está falando na verdade que é uma espécie de amor inicial que o mundo só poderia existir. E o cristão responderia que é o amor de Deus que é o maior de todos os motores. Ou seja, a causa eficiente de todas é o Deus que tem o desejo de fazer o mundo. Aristóteles não está falando assim porque ele não é cristão. Mas, no fundo, é o que ele está sugerindo que está implícito na ideia de eros. Essa ideia aqui, o tradutor não é capaz de entender porque ele não consegue distinguir esse eros primordial do eros que ele já foi dito. Embora tenha o mesmo nome, são duas pessoas diferentes. A questão de dispor a esses pensadores uma ordem e prioridade pode ser tratada posteriormente. Nunca houve o trabalho de Aristóteles, pelo menos que nós tenhamos definido, em que ele fez esse estudo dos pré-socráticos. Na verdade, sabe-se que ele fez dois grandes estudos sobre os pitagóricos que se perderam. Talvez ele esteja se referindo a esses dois estudos. É possível, mas não recebemos isso na modernidade. Agora, uma vez que era aparente que a natureza também contém o oposto daquilo que é bom, isto é, não apenas ordem beleza, mas desordem disponibilidade. Quer dizer, a natureza não é necessariamente boa. Na natureza estão todos os mares, todas as jariulas, todas as cóleras, estão os tsunamis, estão os vulcões, estão os terremotos. A natureza tem toda a potência do mal e da morte, exatamente como tem a potência do bem. Às vezes é tão óbvio dizer isso, mas hoje em dia, se eu não disser, as pessoas não lembram, porque houve uma dignitação tão grande na natureza pelo movimento ambientalista que não se tem mais essa ideia de que a natureza pode ser má, pode ser um período inicial. Quer dizer, olha, semana passada eu dei um curso e tinha uma pessoa lá que falou assim, olha, eu acho que resolvi um problema aqui. Outro dia eu ouvi o Rubem Alves fazer uma palestra aqui e o Rubem Alves disse assim, que a minha fórmula de vida é respeitar todas as formas de seres viventes. O que o senhor acha? Ele disse, olha, eu, em primeiro lugar, o Rubem Alves não acredita nisso, porque ele não acha tão respeitável quanto ele mesmo, o Hitler ou o Fernando Belamar, será que ele acha respeitável essa gente? É óbvio que isso não é verdade, né? Isso é apenas uma coisa que você fala em um congresso para parecer que você é um sujeito maravilhoso. E, de fato, a pessoa que ouviu aquilo veio me contar como sendo, como estando profundamente impressionada com aquela observação maravilhosa. Mas a verdade não é assim. Você, obviamente, olhando em volta de você, tem pessoas em volta de você que são completamente desprezíveis e para as quais você não tem respeito nenhum, ele não é para ter mesmo. Você vai respeitar um sujeito que matou quinta pessoas semana passada para não querer ir lá ser traficante? Isso é uma pessoa alvo de respeito? Não é alvo de respeito. Pode ter até um sentimento de pena cristão, enfim, mas você não respeita como você respeita sua mãe? Não é isso? Não é assim? Não é essa a realidade da vida? Então, o Rubem Alves não fala sério. Ele apenas aprendeu a dizer uma opção de palavrinhas bonitas que fazem aquela hipnose da plateia, a redução da plateia, apenas um truquezinho ali da aula. Então, as pessoas têm essa capacidade de si. Agora, qualquer um que tenha lido a história não engole mais coisas, não engole essas coisas, porque não passa pela garganta. Entendeu? Você vai desenvolvendo uma espécie de anticorpo contra a babaquice. Entendeu? Um tipo de anticorpo, aquele negócio não passa, você não aceita aquilo, bate em você e volta. Então, é o que a história está dizendo aqui. Toda vez que eu tento localizar na natureza a finalidade das coisas, eu vou acabar a resolver o problema de que ela não é necessariamente boa. Ora, se o bem das coisas é a mesma coisa que o seu objeto, se, no final das contas, o telos, o objetivo final é o bem, ora, a natureza não pode ser de modo nenhum o objetivo do mundo. Portanto, está aí, nesse momento, destruído todo o movimento ambientalista. Não sobe a nenhum o objetivo. Porque não se pode botar a natureza como centro da existência humana, como centro da experiência humana. A natureza é um lugar onde você está e que produz as possibilidades de ação e as impossibilidades de ação. As duas estão dentro da própria natureza. A natureza, portanto, não é a causa eficiente do mundo. Olhar para ela e respeitá-la não pode ser, de modo nenhum, o objetivo da vida humana. Rapidamente, então, não é, pessoal? Vamos lá. E que há mais coisas mais divulgadas do que coisas boas e nobres. É só ligar a televisão para você perceber quanto isso é verdade. Em vista disso, um outro pensador introduziu a amizade e a discórdia como as respectivas causas dessas coisas. Pois, se alguém acompanhar e apreciar as afirmações de Empédocos, atentando para seu significado real e não se detendo em sua linguagem obscura, descobrirá que a amizade é a causa do bem e a discórdia é a causa do mal. Essa é a opinião do Empédocos. Assim, seria talvez correto dizer que Empédocos, num certo sentido, referiu-se ao mal e ao bem como primeiros princípios e foi o primeiro a fazê-lo. Isto é, se a causa de todas as coisas, de todas as boas coisas por o próprio bem e das más o mal. Becker, embaixo, que é o tradutor alemão, existe o texto em itálico de colchetes. Quer dizer, como sendo uma intrupulação. Significa que alguém foi lá e botou aquele das más o mal depois da história. Não está no original. Cos, que é o tradutor inglês, que é aquele que eu uso como alternativa à tradução. Ignora, não considera uma intrupulação. Esses pensadores, portanto, conforme dizemos, até o tempo de Empédocos, parecem ter aprendido duas das causas que definimos no Tratado sobre a Natureza. O Tratado sobre a Natureza é a física, onde ele fala das causas antes desse tipo. Não é isso? Então, ele diz assim que até o Império, o pessoal pré-socrático, só percebeu duas causas das quatro. A causa material e o princípio do movimento. O que é o princípio do movimento? É a causa eficiente. É a mesma coisa. Mas isso apenas de maneira vaga e obscura. São como soldados destreinados numa batalha, que se precipitam para todos os lados e, com frequência, testerem bons golpes, porém, sem critério científico. Aqui, traduzindo melhor, é sem serem guiados pelo conhecimento. É a melhor tradução desse pedacinho aí. Parafazendo os outros dois tradutores. Do mesmo modo, esses pensadores parecem não compreenderem suas próprias afirmações, visto ficar claros diante regra que raramente ou nunca as aplicam. Pois não, Eduardo? Estou escrevendo aqui que, sendo Sócrates o grande pensador na época dele, não foi conhecido por Platão? Porque Sócrates é uma pessoa que só se conhece por Platão. Então, você tem duas biografias de Sócrates. Platão, em todos os diálogos de Platão, exceto às leis, em que ele mesmo Platão é que é o interlocutoso, Sócrates é o interlocutoso. São diálogos produzidos em torno de Sócrates. Todos os diálogos Platônicos. Os 30 e pouco. É claro que os diálogos mais velhos, quando se sabe que é um diálogo mais velho, são muito parecidos com o que Sócrates pensava. Mas os mais novos são cada vez mais Platônicos. Não é isso? Não, mais novos. Mais assim, são mais Platônicos. Aí você tem outro plano chamado Xenoponte, que não é filósofo, mas é explorador, que também escreveu uma apologia de Sócrates, que é a descrição do julgamento, e que fez muitos comentários sobre Sócrates. Era aluno de Sócrates. Mas Sócrates, pessoalmente, nunca escreveu uma única página. Então Aristóteles tem sempre o cuidado de citar Sócrates com muita patrimônio, porque ele, no fundo, não sabe bem o que é que é Socrático e o que é Platônico. Compreende? Ele há em torno de Sócrates, nesse momento, já uma série de mitologia. Ele não conheceu Sócrates. Ele nasceu 15, 17 anos depois da morte de Sócrates. Mas ele sabe que Sócrates não tem obra para poder citar. Ele dizia, olha, de acordo com Sócrates em tal lugar. Então ele é cuidadoso, porque, afinal, os riscos aqui de você citar errado são muito altos, porque será que Sócrates não está dizendo aquilo? Então ele nunca cita Sócrates como origem de nenhuma informação, mas como exemplo de homem. Isso está muito bem observado. É isso mesmo. Ele, de modo geral, não cita Sócrates como fonte. Ele, quando cita alguma fonte, ele indica sempre o diálogo satônico, porque ele sabe que aí há um problema da qualidade da fonte que não pode ser desmerecida. Ok? Então continuamos, rapidamente, para terminar. Estamos aí bem no meio da página. Anaxágoras, não é isso? Anaxágoras vale-se da inteligência como dispositivo artificial. Os outros dois chamaram de Deus Ex Machina. O que é um Deus Ex Machina? Sobretudo no teatro de Eurípides, de repente, tem uma situação lá encrencada que ninguém consegue resolver, daí aparece uma máquina, um equipamento, sei lá, trazendo Deus em pessoa que vem e dá um falecer sobre a situação. Então, Deus Ex Machina é um recurso de teatro que os gregos faziam, sobretudo Eurípides. Então, ele está dizendo que Anaxágoras faz o quê? Ele apresenta lá a inteligência como se fosse um Deus Ex Machina, mas não argumenta de acordo. Então, Anaxágoras vale-se da inteligência como dispositivo artificial para a produção de ordem e arrasta para todo lugar em que se encontra perdido para explicar algum efeito necessário. Mas em todas as demais situações atribui a causa dos eventos a qualquer coisa menos a inteligência. Veja, são todas insinuações erônicas. Além disso, Eurípides realmente utiliza a causa de um grau superior à Anaxágoras, mas não suficientemente, tampouco, atinge a coerência do seu mundo. De qualquer modo, aqui, filho, é melhor dizer, no seu discurso, a amizade, no discurso de Eurípides, a amizade muitas vezes segrega, separa, e a discórdia une. Porque sempre que o universo é segregado de seus elementos pela discórdia, o povo e cada um dos outros elementos são aglomerados numa unidade. E sempre que são todos agregados novamente pela amizade, as partículas de cada elemento são, mais de uma vez, segregadas. Quer dizer, a amizade é quando os elementos se juntam, daí eles se juntam num todo, multi-elemental. E a esquadra é quando os elementos voltam a ser apenas os elementos fogo é fogo, água é água, terra é terra. Esse é o sentido do que está escrito aqui, a interpretação de Kalina. Em pedravis, portanto, diferiu de seus predecessores por ter sido o primeiro a introduzir a divisão dessa causa, fazendo do princípio do movimento não apenas uma força, mas duas forças contrárias e distintas. Ou seja, há uma força que une e uma força que desune. Já é um progresso, de acordo com ele. Além disso, ele foi o primeiro a sustentar que os assim chamados elementos materiais são quatro. São os quatro elementos, fogo, terra, ar e água. Embora não os utilize como quatro, tratando apenas como dois, considerando o fogo de um lado sozinho e os elementos a que a ele se opõem, ou seja, a terra, o ar e a água, do outro, como uma natureza singular. Não para em pé do texto, embora os quatro elementos sejam esses, eles estão contrapostos, fogo de um lado e os outros três juntados do outro. E isso pode ser constatado com base no estudo de seus escritos. Tal foi, portanto, como dissermos, sua avaliação da natureza e número dos primeiros princípios. Leucipo, de quem não se conhece muita coisa, a não ser que floresceu em torno de 440 de Cristo. Entretanto, em seu discípulo Demócrito, Demócrito de Abdera, floresceu em torno de 440 de Cristo. Demócrito é muito famoso por causa da teoria atomística. Atomos é aquilo que não pode ser cortado. Sustenta que os elementos são cheios e vazios, classificando o primeiro como ser e o segundo como não ser. Literalmente, o que é e o que não é. Está escrito em greve. Entre esses, eles identificam o cheio ou sólido com o ser e o vazio, o raro como o não ser. Daí sustentam que o que não é, e essa vírgula está inadequadíssima, tem que sair, essa vírgula não tem, não é menos real do que é, porque o vazio é tão real quanto o corpo. Afirmam ser as causas materiais das coisas, elas serem cheias ou vazias. E tal como os que fazem a substância subjacente, uma unidade geradora de todas as outras coisas, através de suas modificações, supondo o raro e o denso comprimir os princípios dessas modificações, do mesmo modo, esses pensadores sustentam que as diferenças nos elementos são a causa de tudo ou mais. Essas diferenças dizem são três, figura, arranjo e posição. Porque confirmo o que é, difere somente em ritmo, intercontrato e giro. Tradução do Giovanni Reale, ritmo é proporção, intercontrato é contato e giro é posição. Vai ficar bem claro que é isso em seguida. Desses, ritmos significa figura, intercontrato significa arranjo e giro posição. Assim, por exemplo, A difere de N em figura, A não é igual a N. A, N, N, A pelo arranjo. Ou seja, um vem antes do A e o outro vem antes do N. E, H, deitado de H em pé, é pela posição. Quanto ao movimento, de onde e como é gerado nas coisas, casualmente ignoraram esse ponto. Muito a maneira como os outros pensadores agiram. Quer dizer, exatamente também sem entrar no mérito da questão. Qual parece, como dissemos, ter sido a extensão das investigações feitas pelos primeiros tentadores sobre esse tipo de causa. Se nós estivéssemos no final do nosso curso, nós teríamos pulado essa parte aqui. Porque essa parte aqui não é uma parte que produz um verdadeiro conhecimento do que o livro quer dizer. É apenas a revisão que Aristóteles faz sobre as teorias que antecederam Aristóteles. Mas eu fiz questão de deixar, porque nesse momento é importante entender como Aristóteles pensa e como ele trabalha. Então, essa aqui é uma demonstração extraordinária do método Aristóteles. Nós teríamos passado esse pedacinho aqui, porque, afinal, ele é um pouquinho abstracto. Mas nós teríamos que conhecer todos esses filósofos, para poder ter graça. E, com isso, a gente fez a primeira tentativa de leitura aqui da Metafísica. Tem alguém que ficou muito, muito assustado? Não. Alguém está sentindo muitas dificuldades com sinceridade. Está muito difícil isso? Não, né? Qualquer pessoa aí consegue tocar isso, né? Não é assim? Eu acho que está dentro da nossa acessível, tá?